Subiu o fôlego, inserido para cortar, refliz, despliqueu, roubou com o Drigo, trimestriou, chegando para o Donizante, aqui na esquina, avançou, foi Donizante para o lance, mas dividida, com o lateral, Vécio, a bola acabou de perdida, me engrado, Rizão prefere marcar a volta, sai dobrada, lançamento do frigo, para o ponteiro, direito de petróleo, foi para o lance, o Drigo roubou, ele saiu para o jogo, emprego para o Drigo, com o Donizante, recolheu, Donizante, fechou o jogo, é para Carrão, rocou de cabeça, para Cassinho, avançou aqui na esquerda, vem com o Drigo, garmaneira, se bateu um pico nela, tirou um perigo, na boca, tentou insistir, o Límpia desce, chegou para cortar, corta, jogando para o Petróleo, o ponteiro tentou, fica por baixo, o Drigo, ele cortou para a equipe do Límpia, lá atrás, na recuperação do Límpia, o Límpia, o Correio do Central, olha a tabela para a volta, o Límpia, o Futebol Clube, bola, a volta é para Oswaldo, aceitou, enviou, bola na área, avançou com o perigo, Petróleo, Silvio Luiz, goleiro, Silvio Luiz, chegou para a Brata, garbou uma defesa, nos perto, com bastante de ataque, jogador do Petróleo, chegou com o perigo, na boca do gol, por muito pouco, quase, quase, o Comercial abre o placar, por sorte, Silvio Luiz, saiu baixo, o rasteiro, na sua pequena área, defendeu, a bola já rola, o Límpia no ataque, pode ter a primeira grande oportunidade do Ovo Celeste, aqui em Ribeirão Branco, o Límpia Futebol Clube e o Comercial estão correndo atrás da bola, bola solta, para o campo de ataque da equipe, do Olimpismo, é lá na direita, o Límpia tem uma falta para ser cobrada, bola sobrada no fundo, é para a Edoardo, tenta a pista, abriu para a perna esquerda, cruzou para o bloco, não subiu, sim, bate em cabeça para acordar, saqueirão, chegou Luiz, versando também, meteu um pico nela, a bola vai se perdendo, que é de lado, não chegou a sair, chega lá para o outro lado, o lateral esquerdo, jogador, número, meia-dumbre, escala, ele dominou, dominou o posto no fundo, para o botão esquerdo, avançou o Marinho do Lá, pela linha de fundo, chega na cobertura, trigo, toca nela, a bola vai se perdendo, linha de laço, Marmolpa aparece a equipe do Comercial, a gente está agora, para fazer a cobrança, o lateral esquerdo, jogador, pelo escarso do Escalo, está na bola, na bola, está no Escalo, levantou para o Petróleo, ele fez subindo, soltou outra vez para o Luiz, que é no cruzamento, peito para a bola, e com trigo de cabeça, chegou para acordar para o Olimpo, a bola vai caindo, o botão do João Catalão, tentou um toque no meio, acabou entregando de graça para Osvaldo, tentou rolar a bola, para o jogador Petróleo, chega por ali, embarcando, o Escalo, cortou para a equipe do Olimpo, e não soltaram o contra-gólpe para o Carrão, só que foi cumprido, e mais sai do jogo, o Goleirão, o Acer, que veio com o Sestra, dominar e sair para o jogo, entrega para o Coutinho, é para o Zagherão, o Zagherão da equipe do Comercial, tem que ver o pré-possível, ele domina, e devolve para o Goleirão, outra vez o Acer, que chegou para dominar, dominar e sair para o jogo, ele entrega para o Nilsson, recolheu Nilsson, dominou Nilsson, segurou, prendeu Nilsson, tentou iniciar com defeito, deu certo para o Comercial, aqui pela ponta direita, lá atrás, chegou para cortar o Olimpo, o Acer, com o Goleirão da equipe do Comercial, tem que ver o pré-possível, estádio Palma Trabassos, agora em Olimpo, e a Caragel, veículos, o lugar certo para você, comprar, vender, ou trocar o seu carro usado, ou ainda zero quilômetro, Caragel, veículos, eliminada, tentou sair o Olimpo, para a mão do povo, guarda, com o seu Tibor, rola a bola, fracasso, tudo mesmo que eu pudesse, para cortar, e vigi, o Olimpo é congêncio, Luz, a Jânio, chegou na Goleirão da equipe, nos volta, o rabo dele, o Central foi interrompado, por o Barco do Sul de Cimó, de São Pio, barcou a falta de Cimó, sobre Luiz, passando o Claudinho, próximo a grande tempo do Gramado, casou o atacante, do time do Comercial, jogador do Olímpico Alcubio, volta para a cobrança, olha o Comercial, bola, a pouca é para o Amarindo, recolheu, ganhou, soco lá, a professora, a Sabéria é boa, toque cumprindo demais, lá pela esquerda, avançando Luiz Carna, o seu certo para o jogo de Cimó, o seu primeiro, a mão na perna, cruzou para o Boca, no primeiro, bala batida para o Boca, na rede, pelo lado de fora, de qualquer maneira, deu um susto, Gilberto, na defensiva do Olímpico Alcubio, bateu um tiro, cruzava o forte, mas pegou na rede, mas pelo lado de fora, garoto, fazia bem a cobertura, o Edson Oliveira, Walter Carucci, quando o jogador número 7, Gilberto, tocou na bola para fazer o cruzamento, ela já tinha ultrapassado, as quatro linhas do Gramado, o juizão em cima do lado, marcou, a bola volta a rolar, 0 a 0, comecinho de jogo, começou, 15 minutos, e fata a primeira do jogo, aqui em Gilberto, na polícia 0, comercial só bem 0, a informação na defusora, em nome de casa da electricidade, começou pela divisão especial, Série E, grupo do Olímpico Futebol Clube, em Arassatuba, Arassatuba e São Carlense, estão correndo atrás da bola, a 3 minutos, 0 a 0, vai descendo o time do comercial, bola para o Brasil, ele volta para o Marinho, o Grana em Cirda, vai avançar, seguida com o Edson Eduardo, toma dele, sai para o jogo, entrega, bola um pouco mais, recuado um pouco mais atrás, para Edson Oliveira, dominou Edson, ele é só batido por dois, a liberdade, ele rola, bola para o Trigo, recolheu o Trigo, conseguiu, vem para o jogo, e bola apertado por Petrón, ele rola, bola para o Júlio, o Júlio toca para aí, do ar, do lado direito, recolheu o Eduardo, segura o preso, soltou para o Júlio, o Júlio toca, bola no meio, para Marcos, o Júlio se pode, jogador Gilberto, que avançava, chega Trigo na cobertura, toca nela, a bola vai se perdendo, linha de lado, mas não é para o time, Ribeiro, crescendo, e vai para a Comunista, sai para o jogo, entrega, bola no meio, vai para a jogada, jogador Massado, recolheu o domínio, dentro do interior da grande, enrola, vem, receba a equipe, do comercial para cima do Ligio, já bola passada, atirou de longa distância, prendou muito, o preso, e o Júlio, vai se perdendo, linha de fundo, é tiro de meta, para a equipe do Ligio, o tiro foi da intermediária, forte, só que agora, ela passou por sob o travessão, se o Luís, se o ela sair, vai botar ela em jogo, novamente, 0 a 0, bom jogo aqui, da filha de Bíblia, companhia de Sata, o jogo que a venda, do Armar, tem sorte de superar o Ligio, e o RG, traça para você, o bem, punha o placar do futebol, aqui em Ribeiro, na pré-feição do gol, sete minutos, etapa primeira do jogo, o placar vai a bom mundo, 0 para a equipe do Ligio, 0 também para o comercial, pelo Campeonato, a divisão especial, começou em Aracatuba, Aracatuba e São Carlense, 0 a 0, começou em Franca, Francana e Marília, começou em Americana, Rio Branco, Independente e Ligio, também 0 a 0, A Focke, o Aracatuba e Superfonte, o setor do seu comercial, chegou, Zanitzati na cobertura, aqui pela lateral esquerda, toca na hora, para o Messi, o Bertholdo, bem de lado, mas mal, com o Baracatuba e o Silvio, o Ribeiro, pretendo, numa posição védio, ele sai para o jogo, entrega, bola para o volante, Massado, ele toca um pouco, mais atrás, trabalha a bola, aqui do comercial, ele tem um toque, para o Bocantugo, o setor sem fogo, ele vem na cobertura, o Serdolo Ramban, ele sai para o jogo, entrega, bola para o Massado, Massado, o Sabeloso, o Betrón, mas quando a tira, o Medrigo, insistiu, Massado, tocou para o Valdo, chega aqui atrás, para tirando o perigo da boca, segundo de qualquer maneira, do N7, a bola caiu, o Brasílio, o Jogado, é o Velocidade para Carlão, no meio do caminho, o Vécio conseguiu tocar na bola, a bola vai se vertendo, linha de lado, mas mal, com a parede da equipe do Oriquivo, aqui pela ponta esquerda, o Linguão vai para a cobrança de Manuel, Morinca tem 0, o Comercial do Gilberto, o Brasílio também tem 0, é o Bonifão conseguiu, a classificação, para a próxima fase, da direção intermediária, na bola está Donizete, ele sai para o jogo, pinta o toque para Cassino, chega na cobertura, o Linguão, toca nela, para o Vácio perdendo, linha de lado, o Paulo está marcando, o Juizão para a equipe do Olímpio, marcou, lateral para a equipe do Olímpio, o Luiz Fernando, capitão da equipe do Comercial, reclamou da presença do Juiz, a falta que, na minha opinião, não aconteceu, Donizete para a cobrança, todo mundo na área do Comercial, Donizete faz a cobrança, soltou para Cassinho, Cassinho ajeitou para Donizete, aqui pela ponta esquerda, Donizete, gingou para lá, gingou para cá, partiu para a linha de fundo, preparou, cruzou, cruzou, prensado, o Donizete, a palácia verde, linha de fundo, esse campeão, só parece a equipe do Olímpio, esse campeão para o Olímpio, no Luiz Fernando, reclamou, reclamou, já sabe o cartão amarelo, ele reclamou, pensa a falta, toda a jogada anterior, que queria a falta, novamente agora, para o Juizão José Aparecido de Alineira, não quis brincadeira, Gil Catanotti de pé, trocado na ponta esquerda, o primeiro escanteio da partida, está, 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 está na bola, Gil Catanotti, acento para o Olímpio, cruzou para a boca, o golpinho, não, o copilantaca, para tirar o início de Olímpio, é que um Cassinho na área, sempre no encerramento, dá um pico nela, a sequência, Gil João pegou a falta, pegou a falta, fora o balanço de bola, está marcada a falta, a palácia, a equipe do Olímpio, a torcida não gosta, a protesta aqui, o Alpalma Travato, ponta direita, veio fazer a cobertura, Gilberto acabou fazendo a maior confusão, quando o Juizão marcou falta, Cassinho, Gil Catanotti, e também, Eduardo para a cobrança, quatro homens vão proteger, o canto direito do goleirão, que Ribeirão Preto, Moacir, 0 a 0, na bola está Gil Catanotti, sair para Gil, é perigo, o conto da equipe do comercial, do Gilberto Preto, pode ser agora, estou acreditando nessa, e uma bola cobrou forte, em cima da barragem, a bola voltou para analisar, e desfaço duro, para grande área, não tinha ninguém do comercial, a bola vai se perdendo, linha de fundo, apenas, tiro de meta, marco o árbitro, é para a equipe do comercial, preferiu marcar o impedimento, já cobrado, e devolvido a bola por Wilson, pro goleirão, o azer que chegou, para praticar, fácil defesa, seu time ganhou, como eu ele cobriu, o seu time, entendeu, você tem razões de sobra, para tomar uma prova bem geladinha, faz de drama, chope, a cerveja, muito mais, é essa que eu gosto, é essa que eu tomo mesmo, estou ligado, estou afim, estou acreditando, mais do que nunca, no Olimpíaco, vai chamando posição, Giva, levantou para a boca, o gol da equipe do Língua, não tem ninguém, do comercial, agora se perde, linha de fundo, apenas, tiro de meta, é para o time do, ou em seão, fazer a cobrança, Claudinho, tem muito perigo, a descida do comercial, o juiz, não viu, a bola saiu tranquilo, Silvio Luiz, também viu, ela passeando pela linha de fundo, está lá, mais uma vez, Edson Olicera, para a cobrança, 0 a 0, e do primeiro tempo, Olimpíaco, veículos limitada, certeza de um bom negócio, revenda a Ford, para toda a sua chupa, a Ford está agora, com uma super promoção, garantia por toda a vida, você leva seu veículo, forte da Olimpíaco, e na troca de peças, você tem toda a garantia, garantia, e sabe por todo o tempo, por toda a vida, avançou o Olimpíaco, com o Cassinho, a falta foi marcada, falta de Cassinho, sobre Luiz Fernando, aconteceu ou não, Claudinho, acabou chegando, com muita vontade, o número 8 do Olimpíaco, marcando no ataque, do Olimpíaco, a falta já cobrada, 0 a 0, aqui em Ribeirão, o preto sai para o jogo, o equipe do Olimpíaco, bola soca, praia do ar, no recolho, muito alto, no direito, conseguiu um espaço, tentou um toque, a pregúria de Zil, que é da nova, a primeira cobertura, o lateral, indistigiu sobre ele, roubou dele, saiu por jogo, tentou um toque, no fundo, na cobertura, chegou Luiz Carlos, tocou nela, pela vez de perdido, linha de lado, é manual, para a equipe do Olimpíaco, lá pela ponta direita, vai tomando posição, Eduardo, para fazer a cobrança, ele sai pro jogo, com o Cassinho, tem dificuldade, pro domínio, foi derrubado, por Luiz Fernando, se não viu, marcou a falta, é para a equipe, do Olimpíaco, fazer a cobrança, na linha de intermediária, da parte do Olimpíaco, Luiz Fernando, acabou derrubando o Cassinho, mais uma vez, Edson Oliveira, e também, Jânio, para a cobrança, 0 a 0, o Carlão, lá na direita, deixou a linha de fundo, e sentou, cruzado, a segura cobertura, Luiz Carlos, toca nela, agora vai se perdendo, linha de fundo, escanteio, para a equipe do Olimpíaco, o Carlão, já tinha até perdido, o pique da bola, mas a presença, do Luiz Carlos, lateral esquerdo, foi de benefício, para o Olimpíaco, está lá, Eduardo, para a cobrança, de mais um escanteio, na ponta direita, do ataque do Olimpíaco, Celeste, toma a posição, toma a posição, Eduardo, é só, se ligou, para a equipe do Olimpíaco, Eduardo está na bola, lá fora está Eduardo, levantou para a volta, ele colocou, pintou, o Cassinho, tocou nela, a bola vai se perdendo, para a linha de fundo, apenas tiro de meta, só parece a equipe do comercial, de qualquer forma, foi um bom lance, para o Olimpíaco, Claudinho, tocou muito bem, o Cassinho subiu, cabeceou para o chão, por infelicidade, do ataque do Olimpíaco, o Futebol Clube, a bola saiu, esquerda do goleiro, o Lapir, que deu a maior bronca, na saga dele, vem descendo a equipe do Olimpíaco, bola solta, é para Cassinho, recolheu, escapou da marcação do primeiro, tentou invadir, para a boca do Chico, chega na cobertura, Luiz perdendo, para cortar, cortar e sai para o jogo, chega aqui, na lateral esquerda, Trigo, rouba para a equipe do Olimpíaco, ajeita o jogo, com o Norizete, ele faz a volta, aperta Gilberto, Norizete consegue, o toque no fundo, a procura de Cassinho, vai para o lanche, o zagueirão desce, toca na bola, toca na bola, a bola vai se perdendo, linha de lado, o Mano Alfa, aparece o time, o time olimpiano, que é melhor que sendo, aqui pela ponta, esquerda, Tófoli, gostou do jogo? Nervosa, com 14 minutos de partida, até agora, a primeira jogada de help, foi realmente, o descanso do gobrado, pelo Eduardo, o Cassinho, o cabistão, um pouco para fora do gol, o Olimpíaco começou, um pouco nervoso, aliás, a partida, um pouco nervosa, bastante truncada, no meio de campo, o Santos, já parecido, está tentando segurar o jogo, para que ele não descreve, com a violência. E os cuspidos, vendo assim, que o Mano Alfa se soma, filmagem de casamento, adversário de outros eventos, Arte Vídeo, o ponto alto, do Boulevard Shopping, vai tomando por cima, a equipe do comercial, para fazer o cobrado, o de Mano Alfa, chega na cobertura, Marcos Zones, se pode, bate na bola, a bola mais de perfeito, linha de lado, o Mano Alfa aparece, o time liberão, pressando aqui, para a ponta direita, toma posição, desco, para fazer o cobrado, ele só uma bola no fundo, aqui na direita, é fácil, o Mertes, marcado por Donizete, desceu o espaço, Donizete aberta, a bola fica presa, gente, ao qual da bandeira, a bola fica presa, fica de ponto, o último, depois de Donizete, a gente não está marcando, apenas, o tiro de meta, é para a equipe, do Bolímpio, fazer o cobrado, fez muito bem, a cobertura, o lateral, esquerdo, da equipe, do Alves Celeste, Donizete, quando Gilberto, tentou fazer o forçado, para bater na peste, do zagueiro, a bola já tinha saído, o trigo faz, a cobrança, do tiro de meta, 0-0, aqui no pão atravado, recupera tudo, do Berthelbo, bola solta, Brasilberto, aqui na direita, ele apertado, o reto do sete, um pouco mais atrás, outra vez para a destra, ele atingiu o jogo, para Luz Carlos, engarçendo lá na esquerda, chega de um camarão, sobre ele, tentou um pote na bola, e insistiu, Luiz Carlos, melhor para o lateral, Luiz Carlos faz o break, fica o pé, tentou o toque no povo, Eduardo cortou o break, o do Alves Celeste, soltou a jogada, porque o jogador não tinha ninguém, da equipe do Alves Celeste, chegou o Ziba, para neutralizar, para cortar, para sair, flutuando, o sumo de tranquilidade, ele enfia a jogada, para o povo, e sobrou o fogo, aceitou de cabeça, para o Marca Verão, chegou, trigo na cobertura, dá um pico, nela, tira o perigo da boca, de como insistiu, Nilson por cima, cortou, na recuperação, compareceu, Carlos Alberto, ele solta a bola, em velocidade, é Brasil, canta a nossa, na direita, desistão, fugiu, para a linha de fundo, por baixo, chegou o Luz Carlos, tocou nela, a bola vai se perdendo, o Linha de Lato, o Malau, para essa equipe, do Olímpio Claudinho, tinha sido falta, uma jogada anterior, antes do Gil perder a bola, o jogador, segurou o ponto direita, do Olímpia, o senhor José Aparecido de Oliveira, preferiu, deixar a bola rolar, está lá, Eduardo, para a cobrança, mais um lateral, no ataque ao Olímpio, na bola está Eduardo, ele foi se cobrando, a quarta da vaga, para o consumo, ainda para Eduardo, ele assistiu o jogo, para Carlos Alberto, e também para Eduardo, só um pouco mais atrás, para ele, recolheu, vai se perdendo, lá na direita, e existe Eduardo, saindo da cobertura, o Linscarro, para roubar, no coro, na cobertura, chegou o Jelio, roubou dele, saiu para o jogo, ele viu, que ele desce lá, na direita, tentou a patela, no fim, como Eduardo, deu chance, para o Zagreirão, cortar e soltar a jogada, é para Matado, Matado, recolhe, domina, toca a bola, dentro do interior, da grande roda, bola, conta para o Val, enviou no fundo, aqui na direita, é Brasil, verso, escapou da marcação, cruzante, barco para o Linscarro, tentou, cruzado para a boca, não pegou, não, mal na bola, agora saiu, pesado demais, pera, o Linscarro, de fundo, para a sorte do Linscarro, como acontece, a difusora em forma, pela segunda divisão, em Santa Pé, primeiro gol do Barretos, Jorge, Barretos, um, Santa Pé, zero, a Vani, o Paulinho, da Danube, o Fernando, o pessoal, também, sintonizado na difusora, o Perereco, Natal, Osmar, o Parcato e o Seu Afonso, valeu, um grande abraço, para a rapaziada, curtindo, e vamos, no time da cima de Fusão Olímpia, aqui, direto, do Palma, trabaço, sem, Ribeirão, preso, da introdução, no time do Linscarro, balatão da Bracar Lango, ele lançou, ligamento, para o Barretos, no time de volta, então, acabou, parando o jogo, marcando a falta, vencida, sobre Carlão, Cláudinho, o Seu Afonso Brava, com um corredor imenso, pela frente, poderia ir ali de fundo, e cabecear, se tocar com o centroavante, Visão, mais uma vez, preferiu, parar a jogada, para tentar segurar o jogo, como disse o Topoli, 0 a 0, tenta, o Unicão, para Pouco, ficou cruzamento, feita, sumiu, seguiu, perdendo, meio, atrapalho, mas conseguiu, Jorge, existe, sobrevive, o Cantarota, ele consegue sair para o jogo, entrega para o Lunes, Carlos, o lateral esquerdo, lá pela ponta esquerda, ele toca, para o fundo, para Marildo, avançou o comercial, o cruzamento, para Pouco, ficou pesado demais, o time do comercial, me parece um pouco nervoso, um pouco afoito demais, principalmente, na jogada de ataque, Walter, o time do comercial, não está conseguindo, aproveitar, os erros, que está apresentando, no momento, em que o Sol se eleve, a defesa do Olímpico, a defesa da melhor peça, da equipe, mas ele está, um pouco mal postado, o meio de campo, um pouco nervoso, mas o ator, esse pó, não consegue, reapresentar, o mesmo futebol, das últimas partidas, o Jani, está um pouco isolado, ninguém se posta nele, quando recebe a bola, não tem que se tocar, o Eduardo, desce, e não está voltando, com a rapidez, que é necessária, e o comercial, não sabe aproveitar, essa oportunidade, perdendo muitas bolas, e alguns contra-atares. Sanzo, Sanzo, está marcando, uma saída de bola, uma volta, para a equipe do Olímpico, é lá, pela lateral direita, ao sistema defensivo, apenas uma mão, o árbitro, para a equipe do Olímpico, vai entrar, jogada, o jogador Eduardo, ele sai para o jogo, e entrega para o Carlos Alberto Luz, e Carlos Alberto recebe a bola, você não gosta, professa, mais uma vez, aqui no Palma. É, mas não adianta reclamar, o Jornal está acima do lance, como sempre, o desaparecido Oliveira, acompanha bem o jogo, a volta foi cobrada, lá na ponta direita do ataque, e pode sair, o primeiro aqui no passar. Vai, e vai, o time do Olímpico, bola, solta para cá, no Palma. O Palma, o Palma, tenta um toque, o Brasil, o Cataracto, ele foi mal por lance, acham, um pedido, o pau na bola, a bola se perde, linha de laço, padrão, para essa equipe, o comercial de Júmero Freitas, o Jófone. Tem que se privar, que o Jé Aparecido, está marcando tudo, que a lei de serviço, não está inventando nada, simplesmente segurando o jogo, porque é um jogo muito decisivo, e a violência pode acabar, prejudicando o trabalho dele próprio. Ele tem feito muito bem, a diagonal, marcando em cima, acompanhando bem de perto, todos os planos. Espero que o Jé trabalhe, na sessão final, e não se deixe levar, pela pressão que a torcida, faz, nas reclamações, inclusive, por parte de suas bandeiras. Tem marcado bem, trabalhado certo até agora. É esse jogo parado, o lateral para o Olimpia, o Futebol Clube cobrar, a bola era o comercial, Walter Carucci 0 a 0, jogo em cena. Gilmar, com o Antônio, que foi insiste, Gilmar, com o Antônio, que foi para o corte, ele só tomou para a Gênio, se iniciou jogada, é para a Carlão, é aqui, pela ponta esquerda, recolheu o Carlão, é no mano a mano, apontou o Carlão, tentou invadir para a área, segundo o corte ao fundo, sai para o jogo, com uma atada, aperta na marcação, ele faz outra vez, para o volta, aqui na lateral esquerda, foi o Carlão sobre ele, na sequência, até se conseguiu o Jorge, soca na bola, na bola vai ser perdido, linha de lado, mas mal, só aparece a equipe do Ligue 1, aqui pela ponta esquerda, vai topando posição, o Donizate, Donizate está na bola, para fazer a cobrança, é pela esquerda, na bola do Donizate, ele sai para o jogo, entrega a bola para Cassinho, a Máfia no Baby, insistiu sobre o Luiz Verdeiro, tudo o Cassinho, melhor para o Luiz Verdeiro, que sai para o jogo, entrega a bola para o Zó, vamos para o Baixado, um pouco mais na frente, a procura de Petróleo, ele vai com o Luce, é zero, seguindo por Ligue 1, vai insistindo Petróleo, lá pela esquerda, trilha o mais sobre, conseguiu me chamar, deu um toque no fundo, não tinha ninguém, Amarildo não entendeu, a bola conseguiu demais, se perdeu, linha de fundo, tiro de meta, é para a equipe do Ligue 1.000, eu acho que ele não acreditou, na jogada do seu companheiro, viu a bola passar pela sua frente, por sorte do Ligue 1, ela foi pela linha de furo, mais uma vez, Edson Ligue 1, na cobrança do tiro de meta, o placar igual, tudo como começou, Calça da Eletricidade, uma luz na avenida, bateria elétrica, o seu de baixa tensão, com os melhores preços do arquitetivo, Basta o morçamento da Calça da Eletricidade, comprove, Calça da Eletricidade, vendendo qualidade pelo melhor preço, a Vitora, a parte leve, número 133, valeu, 119, 68, saiu para o jogo, Garcos Alberto, deu dois abelos, em seguida, sai para o jogo, entrega a bola para a Ananidade, e solta ele, aqui pela esquerda, mas na sequência, Gizão parou o jogo, e deu o cartão amarelo, para a Petrola, que depois de levar um chapéu, de Carlos Alberto, entre o Deus, Léo Peitinelli, apelou, apelou, veio o jogador, do comercial, nessa jogada, Carlos Alberto, na linha divisória do gramado, fez um show, aqui atrás, deu a maior conclusão, parecia um liquidificador, no ataque do comercial, Hotel Municipal, com novos apartamentos, com marco, continuando, se vê agora, sempre com o barra, Hotel Municipal, o coronel Francisco, naquilo, do Santos, 179, 41, e 45, desceu, o time do comercial, Carlos Alberto, foi derrubado, por Zonifente, escaratão amarelo, para ele, Cláudio, chegou, veio agora, o lateral, externo do Olímpia, mas também, tinha que fazer a falta, porque senão, o ponto à direita, do comercial, ficaria com o corredor, imenso à sua frente, visão marcou, lance perigoso, primeiro cartão amarelo, para o Olímpia, 0 a 0, é falta, para a manhã, a equipe do comercial, volta, aqui pela ponta à direita, vai para o alto, balda, um tomado, força para fazer, o cobrante, ele sai para o jogo, entrega a bola para a 10, 10 levanta, para a pouco, de novo, bola tocada, para o Maru, do Pizão, contra o comercial, com o baixa do seu gol, gol, do comercial, a manhã, a manhã, a manhã, a manhã, olha o seu gol, o seu tempo, olha a galera, a manhã, a manhã, o seu lado, a manhã, e está aberto, o placar aqui em Ribeiro Branco, Massaro, chegou para conseguir, chegou para meter para o fundo da rede, está lá dentro, aos 23 minutos, da etapa inicial da partida, Massaro, marca o primeiro gol do jogo, está aberto, o placar aqui em Ribeiro Branco, agora o comercial tem um, tem nada para a equipe do Unidão, não adianta se lamentar, Silvio Luiz, entrou o Pelucano, Silvio Luiz, o comercial chega, para abrir o placar, que o Unidão tem um, nada tem, solitivo, é falta, só parece a equipe do Ninja, é uma falta perigosa, vai somando posição, a equipe do Unidão, bola rolada para Cacinho, bateu forte, e preto, uma bola saiu, aí o que, perda de Moacir, se perde, linha de fundo, apenas, Firos e Mestre, é para o time do comercial cobrar, o detalhe do mundo, o detalhe do primeiro gol, o São Joaquim, libera o preto, o comercial abre, o placar, aos 23 minutos, a etapa inicial de partida, o detalhe do comercial, liga para ele, Cloutinho Galante, O detalhe para mim, foi que a defesa do Olímpio Futebol Clube, estava mal posicionada, o Machado recebeu a bola livre, só teve o trabalho de tocar, o Silvio Liza ainda saiu, tocou nela, mas sem condições, da defesa do grande goleiro, do Olímpio Futebol Clube, para mim, a zaga marcou bobeira, bateu cabeça, e lavou o robo, nesse lance, que o comercial marca, 1 a 0 no placar, a bola fica presa, com o goleirão, o acirta e típico do Omerich Alba, finalmente ele levanta, para o Comerich, subiu o Marquantulo, se pode, a cabeça tocou nela, a bola vai se perdendo, liga de lado, o Palmeiras com o clube do comercial, o comercial vai na frente, e agora, como fica o jogo, meu amigo Toffoli? Eu tinha 10 minutos atrás, o Olímpio estava propiciando o comercial, com uma chance que ele vinha perdendo, dessa feita, o comercial aproveitou, e lá vai o comercial, lá vai o comercial, é como o Marinho da Quena, dele bem derretido na direita, tentou a vinda, a bola ficou presa, a gente ao pau da bandeira, o Marquantulo de Boa chega, toca a galera, a bola se perdendo, esse dia de fundo, está marcado um escanteio, para o time do comercial, aqui na direita, prossegue Toffoli, como eu dizia, agora o comercial aproveitou, uma falha distante, no miolo da zaga, o tribo tem saído em demasia, na linha de defesa, ele está complicando, o sistema defensivo, o Eugas, ele é cobrado, bala recuada, para o Valdo, ele tentou, também com o Marinho, para o Valdo, no fundo, mas, o time ficou, no meio do caminho, que ele fez a volta, sobre o Valdo, sai para o jogo, deu um beco nela, o Neto Gorda, Gorda segura, prende o jogo, e levava de longa distância, para o goleirão, Moazir, que veio, para praticar, fácil defesa, aqui em Ribeiro Brito, Olímpia 0, com o comercial, de Ribeiro Brito, vem vencendo o Giba, Giba soca nela, bola toda, para o Marinho, lá pela ponta esquerda, vem lutando com ele, o jogador Eduardo, melhor para o Marinho, tentou a vida, escapou de Eduardo, vai rompendo, lá pelo centro esquerdo, ainda o Marinho dominou, Eduardo vem na recuperação, deu um duro sobre ele, escapou de Marinho, cruzou para a boca, chegou, a bola chegou para a Petrola, agenteou para o Machado, bateu para o gol, a bola se perde, a direita, diz Silvio Luiz, numa poupe, a nossa bem geral, da retaguarda, do Olímpia Futebol Clube, valeu Eduardo, valeu seu companheiro, só o leveira de base, que a vaca vai para o Brasil, Claudinho, é o final declarado, de nervosismo, da zaga do Olímpia Futebol Clube, de todo o elenco, do homem celeste, marcou mais uma vez, gober, agora o Gizão pede, para que seja trocada a bola, que a que estava em jogo, está um pouco murcha, mas o Olímpia tem que tomar mais cuidado, ficar mais atento, conversar um pouco mais aqui atrás, porque senão vai passar, um viaduto de gols aqui hoje, pensou Lanços, lembrou Freelanchos, João Carlos Neves, quando era quem é exclusivo, só poderia ser melhor, rapidez do atendimento, é especialidade da casa, Freelanchos, ainda oferece a você, grande variedade, portões, para acompanhar, aquela cervejinha, super fechelada, Freelanchos, abrindo a hora na parte da Eves, lembrou que a casa da eletricidade, sai para o jogo, a equipe do Olimpia, o lançamento de guerra, Roberto, errado para Carlão, na cobertura, sendo o Nilson, insiste o donizante, derrubou para o Olimpio, soltou para Jair, tentou um foco para Cazinho, Luiz Fernando, chegou para cortar, sai para o jogo, com o matado, segura, pregui, o jogo do Matraso, pressionado por Cazinho, ele devolve, um pouco mais atrás para Nilson, e se levantou para o corredor central, chega, gêmeo para cortar, insistiu, Fernando na bola, enviou para a mão, quando aconteceu com o perigo, Petróleo não teve, Domírio, insistiu ainda, Petróleo aqui pela ponta esquerda, vai sobre ele, Trigo também, apesar de agora, toque na bola, a bola vai ser perfeito, Linha de lá, toma mal, aparece a equipe do Governo, que é o que é melhor para você, que é outra vez, com o perigo, Claudinho. Mais uma vez, por sorte, o jogador número 9, Petróleo, não está dando verso aqui hoje, ele perdeu no pique da bola, porque se ele consegue dar um pouquinho nela, ia ficar cara a cara com o Silvio Luiz, lá, vai comercial 1 a 0, vem o equipe de Ribeirão, bola focada para a boca, ele não chegou, o gênio tem um pico nela, tira o perigo de qualquer maneira, na volta do gol do Lívia, uma bola vai se perdendo, linha de lá, toma mal, aparece o time de Ribeirão Preto, é aqui pela ponta direita, pela ponta direita, favorece, a equipe do comercial de Ribeirão Preto, vai avançar para o gol, vai apertar o Lívia, o Clube, apenas uma mal, foi marcada para o time de Ribeirão, dá uma posição, ele levanta para a boca de gol, olha a bola batando as águas, o Lívia se voltou para o Luiz Fernando, tocou nela, a bola vai se perdendo, para a linha de fundo, para a porta do Lívia, apenas tiro de meta, é provável estar lá se cobraram, do jeito que ela veio, o Luiz Fernando bateu na orelha dela, castigou a pelota branca, ela saiu a direita, longe, do gol de Silvio Luiz, tiro de meta, já cobrado o comercial, vem novamente, e o comercial, escapou para a boca, no completo, ele está impedido, e impedimento marcado, a torcida não gosta, protesta contra a atitude, do Bozleira Claudinho, mas ele estava no mínimo, dois metros e meio, à frente da vaga, quase beijando o Silvio Luiz, um a zero comercial, vídeo jogo, acervo 100% calado, com os lançamentos mais quentes, do momento, são mais de 130 títulos, novos por mês, venha conferir, vídeo jogo, fique na conselheira, pelo prato fone, um, vinte e dois, trinta e três, vinte e churita, Luiz Ferreira, segura a cobertura, deu um bico nela, conseguiu o lançamento, para a jogada, ele vai para o lance, mas não deu para ele, o toque foi cumprido, foi forte demais, para a parte do Olimpíamo, a bola vai se perdendo, linha de lado, Manuel favorece a equipe, do Malvin Salate, toma posição, jogador zonizete, para fazer o cobramento, do Manuel favorece a equipe do Olimpíamo, é aqui na lateral esquerda, toma posição ainda adolescente, ele levanta para o marco, o torno de bola, no meio do caminho, subiu passado, para cortar a raiva, não acabou se perdendo, linha de lado, o Manuel foi isso não Claudinho, lateral, a hora que ele subiu, para o cabeceiro, a bola já tinha passado, a linha divisória do gramado, mais uma vez, zonizete, e Olimpíamo, demonstra ainda, final de nervosismo, inclusive o técnico do Nave, já chegou, aqui próximo, ao gramado, a linha, divisória do gramado, e deu orientações, para Cassinho, e também para Carlão, vai tomando posição, sai do próximo, do time de gols de Rio, Verão Preto, chega na cobertura, do sete, desce, ganha, solta a bola para o Petróleo, vem sobre ele, se for ganha, sai o projeito, com o Júnior, Júnior tentou um toque, por trás, pegou sobre ele, Petróleo, cometeu a falta, marcada em cima da risca, que divide o gramado, a equipe volta, está completamente desorganizada, no setor de meia-feira, perdeu a meia-feira, perdeu o jogo, isso é normal, nós vamos precisar conversar, com a rapodeada, dessa frente, eu acho que o Cassinho, e o Jucatano, estão se aguentando, por demais, ao contrário, que faziam essa tuba, vão encontrar o meio-terro, para conseguir sair, vai ter esse estado negativo, o jogo, não, isso é difícil, simplesmente, quando a gente precisa se organizar melhor, no setor de meia-feira, é Manoel, para a equipe do Líndia, lá pela ponta direita, a gente doado, para fazer a cobrança do Manoel, ele sai para o jogo, com o jogador Carlão, bem insistido, sobre ele, amarelo, o robô saiu para o jogo, entregou a janela, para João Berto, subiu mais, e ele, não, ele vai para cortar, a bola vai ganhando ele, com o time comercialino, bola a ponta, aqui pela ponta direita, passou o Gilberto, foi para o lance, mas não deu para ele, a bola foi verde, linha de laço, mamal, favorece a equipe do Líndia, Futebol Clube, toma a posição Zorizete, aos 31 minutos, a etapa primeira do jogo, Líndia 0, comercial 1, centro gênio, lança-mesa, procura de casinho, chegou na cobertura, Nilson devolve, de curta distância, procurar o Boacir, que com tranquilidade, sai do gol, para praticar a defesa, já fica de ver, companheira de nada, o seu revendedor, Márcia e Férgio, como na Olímpia, região, traça para você, o tempo, e o placar do futebol, aqui em Ribeirão Preto, 32 minutos, etapa, primeira do jogo, placar amanhã, pontinho, Olímpia Futebol Clube, zero, comercial de Ribeirão Preto, pelo campeonato, a divisão especial, em Aracatuba, Aracatuba e Grêmio, São Carlense, estão correndo atrás da bola, 30 minutos, 0 a 0, os demais jogos, pela especial, também 0 a 0, pessoal do Recanto Gaúcho, Roque, o Selito, acompanhando a transmissão, da difusora, e mandando o recado, Walter, amanhã, é feriado, mas o Recanto Gaúcho, fica aberto, o dia todo, servindo rodízio, com 11 tipos, de carne, Valeu, grande abraço, para a rapaziada, aqui em Ribeirão Preto, mais mal, favorece a equipe do Olímpia Futebol Clube, Zone 7 cobra, cobra e solta a bola, para Carlão, luta, Carlão ganha, Carlão tentou, Carlão recebe, a falta, é falta nele, é falta para a equipe do Olímpia Futebol Clube, fazer a cobrança aqui, pela ponta esquerda, Claudinho, foi a solução encontrada, pelo lateral do comercial, porque senão, Carlos Alberto e também, Cassinho ia ficar livre, para sair na tabela, e por Carlão no gol, o Nizete para a cobrança, 1 a 0, vence o comercial, toma a posição, toma a posição do Nizete, é chance para a equipe do Olímpia, é falta aqui na esquerda, vai para o lance do Nizete, um pouco indeciso, finalmente cobra, para a bola, para Cassinho, está impedido, impedimento de Cassinho, estava ou não estava, Claudinho? É, infelizmente estava sim, porque a zaga do comercial, saiu ao grito, comandado, solicitando o médio volante, que faz, a linha boa, todo mundo saiu, o Cassinho, infelizmente estava irregular, se não, ia ser o gol de empate, deram 1 a 0, vence o comercial, a vida roda, melhor com o Pairestone, repensa dos pneus Pairestone, para o Límpia, e fechemos, praia do comércio de Peleuço, o Rúrgão, geral Osório, 552, 481, 12 e 63, sai para o João, vai ser do Límpia, lançando o parque, não subiu, mas na sequência, não apareceu ninguém, do Límpia, chega assim o Zangrão, diva do time, comércio de Alido, um pouco a sopaça no jogo, deu um pico nela, ela vai se perdendo, linha de laço, mamal, aparece, a equipe do Límpia, futebol clube, aqui pela esquerda, vai se solvando, posição de Alizade, para fazer, ele não tem muitas opções, finalmente ele solta, fala pra Cassinho, amassou no peito, se virou, prendeu o Cassinho, devolveu, um pouco mais atrás, aqui pela esquerda, é pra Zonizade, recorte, Alizade, partiu pra Finta, Finto a Petróleo, vai insistindo, aqui pela esquerda, desfobar uma finta, não se instrumento, a pauta pavarada, é pra equipe do Límpia, aqui pela ponta esquerda, garoto, o Décio, quando viu que ia ser pintado, foi no corpo, figurou o lateral do Olímpia, ele, Eduardo, aqui na ponta esquerda, o ataque também, de Carlos Alberto, para a cobrança, 0 a 0 comercial, olha o cruzamento, para a ponta esquerda, subiu, de cabeça, vai, a prateira, insiste o Décio, só vai ter um perigo, indefinitivo, da boca de novo, na sequência, chega Edson Oliveira, um corpo atabalhado, insiste o Pedrão, ele regula, de longa distância, para o Silvio Luiz, que saiu para praticar, fácil defesa, quis matar, no centro e quadro, se complicou, aqui perto do Greg, anti-lua do gramado, por pouco, o petróleo não sobra, frente a frente, com o Silvio Luiz, 1 a 0, o beijo comercial, o verdadeiro sabor, nosso raço, você só encontra, no recinto, Galmocho, o Manojo Mantico, de Hambúrguer, o Campeo Galmocho, vai estar aberto, amanhã, no Seria Trango, vai, o exercício, da equipe comercial, para a Sonda, para Marildo, o Guilherme, no marcador, Eduardo, ele fala para o Paulo, o Paulo, para o Luiz Carlos, avançou lá pela esquerda, existe por baixo, do Mar, o Escapa, Luiz Carlos, e sentou o soco no fundo, para Marildo, ele vai, se lança, acabou indo, mal para a bola, a bola se perde, linha de lado, o Mano Alfa, favorece a equipe do Olímpio, prefeito do município do Olímpio, laço a lado, com o Olímpio, no especial 90, a administração, José Fernando, que bate, Marcelo Gilbo, aqui em Ribeirão, Valto, Guilherme marcou uma falta, favorece a equipe do Olímpio, falta a técnica do Valto, o Guilherme está lá, em cima do lance, o senhor José, aparecido, de Oliveira, é falta, favorece a equipe do Olímpio, o futebol clube, vai tomando, o joguero, vai, o Oliveira, ele rola, a bola para Gil, o Guilherme foi para o lance, conseguiu o domínio, figurou, prendeu, ainda Gil, vai, entrei sobre ele, melhor para Luís Carlos, que sai para o jogo, entregou para Marino, por passo, aparece Gil, o Guilherme toca na bola, para o mais de perdido, o Figue de laço, mas palco, aparece o time de Ribeirão, preta, praticamente em cima da linha de visória, do gramado, vai tomando posição do Luís Carlos, ele sai para o jogo, entrega a bola, o primeiro controle, tentou fazer a volta, recendeu a volta, é falta nele, volta de Edson, Oliveira, saiu para não perder a viagem, fez falta aqui na intermediária, lá no direito do sistema defensivo, da equipe do Olímpia, não quis saber se converte, o Vaqueiro do Olímpia, e Capitão do Ovo Celeste, chegou matando, e acabou se confundindo, no choque, com o número 9, petróleo, que corre dos dois lados do gramado, dando muito trabalho, para a zaga do Olímpia, 1 a 0, esse comercial, finalzinho de primeiro tempo, e o Santos, e o São Luís, 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 é um veículo, e o Santos, sumiu, Tom Miguelito, rouba a celebração, e o meio a meio a 5, o número 1, 24, 19, vai se roubar, no consumo, a equipe do comercial, para fazer cobrança de pauta, é lá na direita, só uma posição do comercial, o lateral esquerdo, me parece, Luís Carlos, é quem está posicionado, para fazer cobrança, vai tentar a tabela, é com Luís, Fernando, rolou para Luís, 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 outra vez para Luís Carlos, tocou no fundo, para Marinho, para Luís Carlos, a tabela é boa, lá na esquerda, Luís Carlos, sentou, toque para a bola, com Júlio Gorto, a bola bateu no Júlio, vai se vertendo, linha de lado, quadro na linha de fundo, quadro em frente, a panela é grande, acentuindo, é, é, mamamal, só parece o time Ribeirão, pretendo, o lateral esquerdo, Luís Carlos, a gente, para fazer cobrança, lateral, pela ponta esquerda, vai topando posição, Luís Carlos, a bola Luís Carlos, levantou para a ponta, subiu, de cabeça, para acordar Eduardo, insistiu Luís Carlos, vamos nos amados, Luís Carlos, não vai deixar o levenda, para tirar o perigo, vem, Luís Carlos, na frente, na sequência, zero, quatro, para a equipe do Líder, e Luís Carlos, de novo na bola, o meu, Luís Carlos, toca nela, a bola vai se vertendo, linha de lado, mamamal, favorece, a equipe do Alves, na lateral, lateral, direita, Eduardo, vai para a cobrança, ele toca a bola no fundo, a procura de Cateu, chega na cobertura, jogador Luís Fernando, toca na bola, a bola vai se vertendo, linha de lado, novo, mamamal, favorece, a equipe do Olímpia, pode ir ao clube, vai, sopando a posição, a equipe do Deuzão, prefere marcar a pausa, Eduardo, cobra, rapidinho, Brasileiro, recolhendo, e vai, primeiro, corre, no centro, não, só que o Brasileiro, chegou, forte demais na bola, abrace, verde, linha de lado, mamamal, favorece, a equipe, não chegou, não sei, você, mamamal, não, saí, linha de fundo, do Claudinho, é, acabou saindo, de fundo, e foi uma jornada partidiva, que aconteceu no coletivo, de terça-feira, o Jânio lançou, por Eduardo, Eduardo, não foi, acabou perdendo, mas, uma grande chance, porque, Carlão, afria, para o tempo da área, para receber o cabeceio, e então, marcar o novo empate, 1 a 0, esse comercial, aqui, o primeiro, o tempo vai passando, 38 minutos, agora, estapa, estapa, primeira do jogo, 1 a 0, o comercial, o segundo, o comercial, lançamento, o novo, e mesmo, para todo o gol, olha o avalho, que o Gilberto, chega na seguridade, é, isso, o Boneteira, para cortar, meteu um pico nela, para mais divertido, linha de fundo, tiros de metro, melhor, esse canseio, com o balanço, aqui, no comercial, Claudinho, outra vez, a Soliteira, quase, conquistou, a torre, para o líder, o futebol clube, por pior, que ele teve a recuperação, e mandou a bola, para fora, do ensaio, com a travassa, está lá, e, já tem o perigoso, todo mundo, no comercial, lá, para rebater, agora, conversa, ganho, conversa, a Soliteira, porque, a gente tem que arrumar, a casa, aqui atrás, e não, o Olímpio, vai acabar, perdendo por mais, o empate, não está difícil, mas, tem que tomar, cuidado, o Olímpio, aqui, em Ribeirão Preto, vai, tomando posição, vocês, obrigaram, a nossa companhia, José Carlos, que é de Barolo, eu vou providenciar, uma nova maleta, para você, embaixo, ok, vamos providenciar, uma nova maleta, vai, tomando posição, vai, tomando posição, levantou para a boca, subiu de cabeça, cara, Luz Alberto para cortar, ele sai para o jogo, entrega a bola, tentou entregar, a bola aqui na esquerda, desce o Gordô, Gordô, subiu jogando para Gilberto, Gilberto não invadir, aqui na primeira, fez falta, sobremarca, o turno de bola, torcida não gosta, a promessa, mas, o Juzão não quer fazer, vai, com falta, com pressa, aqui para o Olímpio, já comprado para a goleza, ele enfia o jogo, aqui para a boca esquerda, sexto, vai, contra o Carlão, vem, fica, vai, extertando da bola, toca nela, a bola vai se perdendo, em cima de lado, Manoal, favorece, a equipe do Olímpio, a Futebol Clube, vai, tomando função, para fazer a cobrança, o Juzão, o Juzão, corte, fez o Bordete, insistiu sobre ele, Carlão, chega na cobertura, amassado, dá um pico nela, a bola vai se perdendo, limpa de lado, Manoal, favorece, a equipe do Olímpio, outra vez, a equipe da esquerda, outra vez, vai insistir, o Olímpio, é para o Bocanigão, agora mais uma vez, Carlão, disputando aqui a bola, pão a pão, e o Catanotti, de ponta trocada, vai na bola, 1 a 0, vence o comercial, sentou a equipe do Olímpio, com o Juzão, mas ele foi mal, o lance, a bola acabou, batendo em suas pernas, e se perde, vai, bom, favorece o time, renderão, crescendo, o Cacique, ele tem de compa, limitada, o seu cancendedor, sem perna, são para o Olímpio, e região, traz para você, aqui em Ribeiro Preto, o bem, puniu o placar, do futebol, estamos com 41 minutos, sentado a primeira do jogo, desde o Bolivio, para a bola, não insistiu, ganhou, já sabe, que ele tomou, sabe, um perigo, de qualquer maneira, existe Eduardo, mas com falta, Jesus viu, Marcos, é falta, situado, sobre o jogador, Amarildo, da equipe do Comercial, do Jogê Real Preto, com firma, para a câmera, aqui em Ribeiro Real Preto, estamos com 41 minutos, etapa, primeira do jogo, da Carvalho, São Paulo, Olímpia, Futebol Clube, zero, com o oficial, do Jogê Real Preto, pela divisão especial, série do Olímpia, Futebol Clube, em Arassatuba, continua, Arassatuba, zero, o Grêmio São Cardense, também zero, jogos do Campeonato Brasileiro, todos estarão se iniciando, às 17 horas, o Paulo Zácaro, o Robertinho, cabeleireiro, e o Presarim, do Auto Posto, Presarim, sintonizados, na difusora, aqui em Ribeiro Real Preto, que é o cartão amarelo, do Claudinho, cartão amarelo, para o Val, o terceiro cartão amarelo, da equipe, do comercial de Ribeiro Real Preto, enquanto o Olímpia, somente Donizete, recebeu, olha o comercial, foi! foiu, o mais um foundo, ropa, o Jesus não vai se arrumar, por exemplo, e o Palacinho, infção em velocidade, Brasil, consegue vencer, chega na cobertura, Nilson Roba, desicorda, ंar, Pará, tenta aí para o Jornal da Inventura, outra vez o time de Ribeirão Brasileiro, ultrapassou da linha aqui, dividiu gravado com o Eduardo Wilson, tentou um toque no fundo, Eduardo corta, segura, prende o jogo Eduardo, favela Doutinho, é com o Júnior, recolheu o Júnior fez a volta, tomou bola para Carlos Alberto, empurrar, por Jornal do Rio, guardou, guardou o próprio Carlos Alberto, cobrou, cobrou rapidinho para Eduardo, sacou logo o Júnior, trava-se para Castinho, tentou um toque para o Júnior, então está dando, olha, tem o manual, só parece a equipe do comercial do Ribeirão Brasileiro, parece que tem condições agora, Zé Carlos, parece que Viva Alves trocou na valência, aqui parece que o sol está chegando, beleza, tá bom, beleza, ótimo, ótimo, pode se preparar para fazer um trabalho de intervalo, tá bom, meu jovem, vai tomando posição, a equipe do Olimpia Futebol Clube, para cobranças, tem manual lá pela ponta direita, tomando posição, a equipe do Olimpia para fazer cobrança, já dobrado, bola toda para o Roberto de Rola, bola para Eduardo, Eduardo do Fogo, mais atrás, tentou o Júnior, já não insistiu, foi para o lance, vem sobre ele, abarindo, Júnior, Rússia, ganha, Júnior, sai para o jogo, é a terra, seguido, por petróleo, Júnior segura, prende, o lance, vai na volta, sai para o jogo, para a equipe do Olimpia, está dando com o Castinho, Castinho empiou o jogo, aqui para Balicete, na esquerda, cruzou para o Fogo, chegou para o Baturão, com o ato do zagueiro, vai voltando para Balicete, e está cedo, invadiu pela linha de fundo, virou o cruzado, cartão amarelo, para a linha de fundo, quando o Júnior mostra cartão amarelo, para a chiva número 3, a equipe do comercial de Verão Preto, é 1, 2, 3, 4, cartões amarelo, tem Castinho, está no gramado, numa dividida com o Luiz Fernando, que está dando até na alma dos jogadores do Olímpia, aqui, vai receber até um cartão amarelo, e pode receber o vermelhinho daqui a pouco, e a partida se manifesta a primeira vez contra o senhor José Aparecido de Oliveira, o árbitro da partida, marca no gramado, Castinho se levanta e o Olímpia perde, nesse finalzinho de primeiro tempo, por tempo a zero, vale o gol, pelo campeonato brasileiro, terceira divisão, no Paraná, primeiro gol do Paraná Clube, contra o América de Rio Preto, 1 a 0, aqui em Rio Preto, Castinho vai saindo de maca, Claudinho, é, acabou solicitando o problema do tornozelo direito do jogador do Olímpia do Clube, e os marqueiros fazem o jogo, o Olímpia tem que aprender a fazer isso, os marqueiros vai trazendo, Castinho para fora do campo de jogo, Olímpia 0, comercial de Ribeirão Preto, 1, finalzinho, de primeiro tempo aqui em Ribeirão Preto, Olímpia Futebol Clube vai perdendo, 1 a 0, vai ter uma opção, aí, aqui no comercial para fazer a cobrança, de tiro de meta, levantamento de Nilson para o campo, ele vai subir o sonho sete de cabeça para cortar a bola, caiu dentro da grande roda, é como ele no interdudo, recolheu no interdudo, tentou abrir a jogada na esquerda, vem do árbitro para cortar, recolheu no árbitro, levanta os braços do árbitro, termina o primeiro tempo, aqui em Ribeirão Preto, Olímpia Futebol Clube 0, comercial de Ribeirão Preto, 1, final de primeiro tempo de jogo, Olímpia sai atrás, desse jogo decisivo, aqui na cidade de Ribeirão Preto, apesar das previsões de chuvas, o tempo está apresentando um sol, apesar de que um pouco amainado pelas nubes que cobrem a cidade de Ribeirão Preto, vamos lá, José Carlos! É, enquanto isso, os jogadores do Olímpia Futebol Clube vão saindo, estão felizes, porque estão fazendo o que gostam na Rádio Gilbo, a voz forte, super forte! Bola presa com o goleirão, segundo-meça, a equipe do Olímpia Futebol Clube, ele levanta para o campo de ataca, procura o indicacinho, ele vai para o lance, conseguiu o toque um pouco mais da frente, sem que ela atrasse, Nilson para matar! Futebol Clube, o melhor tenta entregar aqui pela ponta esquerda, a bola correu demais, com a pressão de Eduardo, a bola se perde, a linha de laço, mas não favorece! A equipe do Olímpia, toma a pose do Eduardo, Eduardo na bola, ele sai para o jogo, entrega a bola para Gil Catarossi, na sequência Gil acabou cometendo falta sobre o seu marcador, o Luiz Carlos está invertindo, está invertindo a coisa! Gil Catarossi cometeu falta e ele acabou caindo no gramado, está se encontrando, reclamando, o que aconteceu aí com o Gil Catarossi, Carlos! Ele acabou levando um topo por trás, fez a volta no lateral da equipe do comercial e acabou se machucando, mas, esperado, o Arthur vai e pediu para cobrar a volta e também deu uma bronca no Gandula, que está demorando para repor a bola e Gil, o comercial está na frente. Repetindo, portanto, os pontos de reserva do Olímpia e também comercial. Do Olímpia, Cláudio 12, Luciano 13, Zé Carlinhos 14, João Carlos 15 e Zé Roberto 16. Para o comercial, Júnior 12, Leandro 13, Niltinho 14, Zé Rubens 15 e Cláudio 16. Olha o comercial, deixa um avançar para a palca do gol, chegou a Edson Oliveira da proteção e devolve. Bola curtinha para Silvio Luiz, que vem para a primeira defesa e sai para o jogo, entrega a bola comprida, na velocidade é para Carlão, é lá pela esquerda, foi Carlão por lance, insistiu, ganhou Carlão, dominou Carlão, vem fechando para o corredor central, sentou a tabela a bola com Carlos Alberto para o maçã da zaga, foi o principal, bateu de longa distância, a bola sobe demais, vai se pertença a linha de fundo, mas de qualquer forma com perigo contra a meta de Pó. Garoto, escapada bonita de Carlão pelo lado esquerdo, foi no fundo, tentou o toque para Cacinho, a zaga cortou, no relógio se Pó veio, pegou de primeira de perna esquerda, chutou forte, sobre a meta do goleiro Moacir, linha de fundo, tiro de meta, um a zero comercial na frente. Leite Lunches, repensões, porções, pitas, lanches, e o super mais delato da cidade, Leite Lunches, fica ali na Valdevar Rocha e Serra, fone, oito, um, trinta e seis, 94, goleiro Moacir da equipe do cobertão, não tem pressa, finalmente ele sai para o chão, faz a cobrança do tiro de meta. A bola vai caindo no meio com o Machado, sem dificuldade para o domínio, Carlos Alberto ficou com o Lunches, tentou o toque para Cacinho, chega Luiz, perdendo na cobertura, toca na bola, vem Cacinho pro lance, primeiro que ele chegou Luiz, Carlos roubou e lançou, Amarildo aqui para a ponta esquerda, chega na cobertura, Eduardo para cortar, sai para o jogo com o Edson, ele toca a bola para o Marcos de pó, sem dificuldade com o segundo vídeo, fez a tabela com o Gênio, Gênio para a Cipó, de bola, lançou em velocidade, procurou o Carlão, chega na cobertura, cima, roba dele, 15 de Carlos Alberto, ficou com a bola, sai para o jogo com o Gil Catarote, tentou a vida, foi derrota, não viu Margoa, é falta para aparecer a equipe do Olímpia aqui pela ponta direita, Zé Carlos. A volta exigiu em cima do Gil Catarote, já cobrado, Olímpia vai para a direita. Já cobrado é com o Gil, Silva para o jogada lá do Antônio, tentava alcançar, o Zorizante que penetrava, subiu a saca, botou a bola, voltou para a equipe do Olímpia, é com o Marco Antônio, se pó tentam insistir para o Bocot, desce, roba dele, com o Boi soltou, jogada para Amarildo, Amarildo soca a bola para o Betone, Betone tentou a pinta, insiste por baixo da marcação, o jogador Jânio da equipe do Olímpia, a bola se perde, linha de lado, mas não, o palmeiro acessível, Ribeirão pretende lá pela ponta direita. Estamos com 3 minutos 42 segundos, etapa complementar de partida, Olímpia futebol com 0, comercial de Ribeirão preto 1, insistiu a equipe do Comercial, tentou um toque no fundo, corte feito para o Zorizante, ele sai para o jogo com Carlos Alberto, ele rola a bola, outra vez para a equipe do Olímpia, tentou avançar lá pela esquerda com o Gatinho, foi derrubado, e o Gil marcou a pausa, é pausa praticamente em cima da linha, que dividiu o gramado para a equipe do Olímpia, vai tocando posição, jogador Jânio 7 para a cobrança, ele sai para o jogo, é com o Carlão, ele domina, segura, frente, rente, alinha, varia o final do gramado, acabou não tendo domínio, a bola se perde, linha de lado, mano alfa, aparece o time, bom comercial. A bola acabou saindo, o Carlão perdeu o controle, arremesso lateral pela direita, desce para a cobrança, comercial na frente, 1 a 0. Olha o comercial encapando, escapou para a volta, jogou o petróleo, pintou o segundo, a equipe do comercial insistiu, chega Silvio Luiz para defender. Quando? Juizão está marcando o pênalti, marcou o pênalti não, marcou a falta sobre o goleiro da equipe do Olímpia, não foi para o lance de forma meio esquisita, Juizão, acabei ficando preocupado, José Carlos. É que ele estava de longe, mas apenas marcou a saída de bola, linha de fundo, quem tocou na bola por último, foi Marco Antônio Cipó, carregando por trás da bola, linha de fundo, apenas a saída de bola, linha de fundo, foi marcada, mas realmente deu para se mudar essa marcação do árbitro agora. Começou. Começou Luizão. Começou pela divisão especial, segura etapa em Aracatuba, Aracatuba 0, Grêmio São Carlense também 0, a Ana e também o Toninho e o Carlos na audiência da difusora. Olha a equipe do comercial, com uma passada, bateu de longa distância, a bola vai para o sobre o gol, vai para o sobre o gol, e se perde a linha de fundo com muito perigo, existe o comercial. Chegou com perigo, arriscando um chute de longa distância, a bola subiu, passou a esquerda, civilizinha de fundo, giros de meta, comercial na frente, um tento a zero. Olímpia de Silva, e sacou uma grande promoção, em turbinas, bombas e picos de geradores, tudo em três pagamentos sem juros, Avenida Aurora, na parte leve, subindo 626, 481, 1092, vai insistindo a equipe do Olímpia, com o jogador da Aniféria, tentou um toque no fundo do Brasileiro, chega na cobertura, o zangueiro cortando, agora o nosso grupo é baixado, tentou um toque um pouco mais na frente, na cobertura, vem Jânio, toca na bola, a bola vai se perdendo, linha de lado, Manuel está marcando, o árbitro é para a equipe, o comercial tem remerado preso, Ralph de Corações, jovens tubulares, carpetes, cordilhas e boxe para banheiros, tem três pagamentos sem juros, só poderia ser a Ralph de Corações, e tem mais, a vista Ralph, cobre qualquer oferta, olha a equipe do comercial, tentou desistir, lá pelo lado direito do campo de ataque, a bola se perdeu, aqui de lado, Amarildo no semidomínio, Manuel já cobrado, bola devolvida de Eduardo, para sempre, ele chegou para praticar fácil, depois ele tem pressa, sai para o jogo, entrega para Edson Oliveira, recorreu o segredo, rolou para Eduardo, ele toca um pouco mais atrás, para Edson Oliveira, tabelou com Gil Catanotti, a bola chegou até Jânio, Jânio enfiou, jogada para Carril, no meio do caminho, Luiz Carlos cortou, insistiu o Eduardo, vem Jiba na cobertura, Edson Oliveira, roba dele, sai para o jogo, entrega para a bola Jânio, tabelou com Jânio, foi para a área, com Gil Catanotti, insistiu para a marca penal, lá atrás, chegou o teste para passar, da cobertura, chega Eduardo, rouba para o Limpio, cruzamento feito para a área, vai subindo Cacinho, vem com ele, embaçado para cortar, insistiu Jânio, vem sobre ele, Luiz Fernando ganha de sede, coloca calma no jogo, sai para o jogo, entrega a bola, a procura de Osvaldo, como Osvaldo tentou, partir para o campo do ataque, foi agarrado por Marco Antônio Cipoc, recebe o cartão amarelo. Cartão amarelo para Marco Antônio Cipoc, realmente segurou por trás do Osvaldo, e é o terceiro, está fora da próxima partida Cipoc. Olha o gol. Pela divisão especial, série F, em Americana, Helder faz o primeiro do Rio Branco, agora, Rio Branco, 1 independente de Limeira, zero. Aqui em Ribeiro Branco, comercial tem uma, nada para a equipe do Uniquilo, olha o Limeira, está sendo descer, aperta o comercial, se bola em bolos, e sai para o jogo, ele fala para Carlos Alberto, ele põe na barcação de Luiz Fernando, enfiou para Cassinho, Vinton primeiro, fechou no meio, com o barco, em torno de forma, corre o central, chega na cobertura Osvaldo, Roma dele, sai para o jogo, entrega a bola, para Massado, para Luiz Fernando, entrega agora um pouco mais a frente, ainda no sistema defensivo, é para Petróleo, vem sobre ele, Cassinho ganha, tentou sair para o jogo de São Marcos, falta, é falta, é falta, é falta para a equipe do Olímpia cobrar, Cassinho roubou bem a bola, partia para o contra-ataque, sofreu a falta pela direita, já cobrado, olha o Olímpia, olha o Olímpia, cruzamento para a área subversiva, soberano de cabeça, cortou, saiu para o jogo, insiste Marcos, com a equipe do Olímpia, sentou por corredor central, Nilson, subiu de cabeça para Cortara, a bola vai voltando, ainda para Petróleo, tentou, foi para o lance, acabou sendo derrubado por Eduardo, Juizil marcou a volta, é para o time comercialino Eduardo, ajeita para fazer cobrança, 28 minutos, ou melhor, 8 minutos, 28 segundos, etapa primeiro, complementar do jogo, olha o comercial, tentou insistir com o Amarildo, para a boca de novo avança, vem sobre ele, Silvio Luiz, goleirão da equipe do Olímpia, para praticar boa defesa, Zé Carlos. No bom lançamento, para frente, Luiz esperto, a frente do Amarildo, saiu e praticou a defesa, 1 a 0, Leão na frente. Proprietário do Grais, sorte e tudo mais fácil, em sua fazenda, Sítio ou Sácará, procure a Eletroforo Olímpia, que é especializada em instalações elétricas e telefônicas rurais, anote bem o endereço, Alameda José Rodrigues da Silva, número 19, 081, 1297, 8133, 78, tempo a descer, equipe do Olímpia, é com o carrão, escorregou, caiu o carrão, perdeu fácil, com a testa que vem para o jogo, enfiou, jogada comprida, é para Gilberto na direita, foi para a área, cruzou para Poco, pegou em cima do Júnior, agora se perde, linha de fundo, escanteio para o comercial cobrar. Descida rápida do meio, pela equipe do comercial, tocou na porta quando Gilberto ia fazer o cruzamento, apareceu a Zaga jogando a linha de fundo, escanteio pela direita, comercial chegando. Cruzamento para Poco, pegou a Zaga, defendeu, Zaga jogando para o Zaga, bateu para o gol, a bola choca-se contra a rede, pela linha, pelo lado de fora, pelo lado de fora, linha de fundo, por Poco, muito Poco, Poco comercial não chega para marcar o segundo gol, Zaga. Após a cobrança do tiro de canto, feita por Gilberto, apareceu o Petróleo no segundo pau, tocando a bola baixa no canto direito do Silvio Luiz, tem fim da defesa com a mão, tocando a bola para frente, e no rebote apareceu outra vez, o jogador trocando a bola, a linha de fundo, tiro de meta, um a zero comercial. Olha o Poco, levantamento para Poco, subiu, Zibra para cortar, a bola sobrou com o Oswaldo, acabou perdendo a segunda, para o Zé de Cajento, chegou para Marcos, e Calcanhar, tentou para o corredor central, chegou a Zaga para passar, passava, tiro perigo e definitivo, vem na cobertura, Edson Oliveira para a equipe do Olympia, ele joga a bola dentro do interior, no grande círculo, luta para ali, Oswaldo ganha, solta a bola para baixo, o jogo, é para Gilberto, lá na direita, foi para o lance, Gilberto vai sair para ele, para a sorte do Olympia, agora Silberto, em linha de lado, da mão, aparece a equipe do Olympia Celeste. A bola foi tocada forte, para Gilberto, não alcançou, a bola saiu, a linha lateral já cobrada, para a equipe do Olympia, no primeiro tempo, o jogo estava bem parado, as duas equipes, na segunda etapa, voltou com a porta toda, hein Walter? Nesse segundo, eu estou tentando fazer, aí Walter, o comercial continua, comandando as ações, no gravato, o meio de campo do Olympia Celeste, continua não funcionando, não marca, também não produz, não cria, para que o seu atacante, possa fazer o gol, eu acho que o Nave, tem que descer, tem que promover a entrada, de um jogador aí, talvez, trazendo o Carlão, mais que uma lateral de gravato, jogando com, o seu trovante, o Aloysio não está no banco, né? Como é que faz agora? Não entrega os seus perigos, pervedureiros, utiliza os serviços da Rastelagem, Olímpia, uma firma olimpiense, para servir os olimpiense, insiste a equipe do Olympia, quero um impacto, o Olympia, agora o Olympia, descendo a ladeira, não sabendo, feito para Eduardo, ele retroceda um pouco mais atrás, para Edson Oliveira, rolou para Cassinho, foi para área, tentou, o toque, gravou o gol, machado, chegou para cortar, deu barato, sai para o jogo, toca a bola, empapou, aparece a equipe do Olympia, praticamente em cima da linha, aqui de mido gramado, vai entomando posição, Edson Oliveira, ele foi pro lance, foi pro lance para fazer, cobrança do Manuel Beli, rola a bola para Cassinho, como se fosse ponteiro, vai pro lance Cassinho, subiu o zagueiro, de qualquer maneira, cortou o jiba, saiu para o jogo, cortou para a equipe do Olympia, cortou, rolou, jogada para Júnior, recolhe Júnior, desmolta, e o jogo foi derrubado, vantagem para a equipe do Olympia, com o Tomizete, lá pela esquerda, partiu para a linha de fundo, desmolta, o toque vem na cobertura, Gilberto Roba dele, entrega fora para Décio, Sete lança, lança, longamente, lá pela ponta direita, por Cunha de Abarindo, chega na cobertura, Drigo da equipe do Olympia, tentou sair para o jogo, foi encurrado, a pauta foi marcada, já cobrada pelo próprio Drigo, ele rola a bola para Marco Cunha, que foi em cima da linha, em divisão do gramado, tentou o lançamento, vai numa zaga, insistiu o olimpiano, chegou o zagueiro Nilson, para consertar e devolver, procurando a Moacir, que chega para praticar, fácil defesa, e o Olympia tenta pressionar, em busca do gol, do impacto, descia pela direita, do lado esquerdo, apareceu a zaga, tocando, atrasando para Moacir, para sair e praticar a defesa, 1 a 0, comercial na frente, ali os números da lua, no ano, quinto, outra vez a equipe do comercial, lá pela ponta direita, com Gilberto, chega na bola, o jogador Barça, toca na ela, a bola vai se perdendo, linha de lá, toma no alto, aparece, a equipe do comercial do Ribeiro Preto, lá pela ponta direita, vai tomando posição, o lateral, desce para fazer a cobrança, ele solta, a bola para a área, subiu para ali, abarindo, não pegou nada, a bola chegou fácil, até Edson Levereiro, que protege, para a saída de Silva, e Luiz, que veio para a praça, em cara defesa, desceu, saiu para o globo, para o campo de ataque, com o Carrão, subiu mais que ele, Nilson, para cortar, a bola caiu na direita, com o desfilejeito do jogo, curtiu com o achado, vem o destino sobre ele, Eduardo ganha o machado, enfia o jogo para Osvaldo, no corredor central, trapa com ele, e o desfilejeito, volta, cobertura seca, Donizete, simpulante sobre Osvaldo, e sempre o jogo Donizete, tentou enfiar, para Cacinho, pisou na bola, Cacinho, caiu, Cacinho recebeu a falta, desceu, marcou nada, marcou nada, deu, sequência no jogo, bala solta, para Luiz, perdido, ele rola a bola, para Petróleo, bastante recuado, aqui no sistema defensivo, a informação da defusora, São Ferreira. Concurso número 750 da Lotus, números sorteados a poucos instantes em Brasília, 16, 29, 57, 65 e 72, repito, 16, 29, 57, 625 e 7272. Aqui em Ribeirão Preto, Olimpio continua perdendo o jogo, Olimpia tem 0, comercial de Ribeirão Preto, tem 1, 14 minutos, etapa complementar de partida, é falta do Olimpio, praticamente em cima da linha, que ele pediu gravado, daqui a pouquinho vai pintar, se é Roberto na equipe do Olimpio, solta, já cobrada para Gil, Cantaracha, ele procede, solta a bola para Carlão, dentro do Olimpio para Gil Cantaracha, mas a jogada já não estava valendo mais nada, o Gilão já havia marcado, uma falta lá na esquerda, aparece a equipe do Olimpio, Donizel, azeite para fazer a cobrança, para a equipe do Olimpio, só uma posição, Donizel está dizendo assim, na direção da intermediária, tocou no fundo para Carlão, vai para o lance, existe Carlão, mas não deu para ele, com a proteção de Nilson, sangueirão, a bola foi clara de linha de fundo, apenas tiro de meta para a equipe, do comercial cobrada. O toque foi muito forte no fundo, não alcançou o canão, a bola saiu a linha de fundo, tiro de meta, 1 a 0, comercial na frente, se é Alberto no aquecimento, o Jesicatinho está jogando, não sei não, seja jogador que deva sair na equipe do Olimpio. Toda compra no Cantinho Calçados, que fica no Boulevard Shopping, você ganha um cupom para concorrer a uma bicicleta, Cantinho Calçados no Boulevard Shopping, olha a equipe do comercial de Ribeirão descendo, a bola solta para desce, desce em fio o jogo, é Brasil perto na direita, tentou a pinta, escapou da marcação, é Donizel, insistiu para o linha de fundo, veio na recuperação, Donizel deu duro sobre ele, ainda Donizel, rouba ali, a bola segura, prende, bola sobra, e com o Donizel, se encontra lá para cá, tentou a embaixada, consegue o toque, mas a bola se perde, linha de lado, mas não há um para aparecer, a equipe do comercial quase errente, a linha de fundo, Zé Carlos. Donizel prendeu a bola, não tinha para quem tocar, acabou sentando uma bicicleta, tocou o arremesso lateral pelo laço direito, desce, vai para a cobrança, desce, toma a posição, ele levanta para a boca do Condorinho, subiu o Edson Oliveira para cortar, nem falta, deu uma falta, é falta, em cima de Eduardo ali, dentro do interior da Crente, área da equipe do Olympia Futebol Clube. Após a cobrança do arremesso lateral, Eduardo acabou sendo empurrada, a falta foi marcada, sobre essa equipe olimpiante. Sergal, com o resto de representações, eliminada, tudo em Depensivos Agrícolas, na hora de comprar, não deixe de bater o seu orçamento na Sergalba, rumo a data de julho, número 850, para o 1.3586. Alô Pelega, alô rapaziada da Sergalba, aqui em Ribeirão Preto, o Olympiano, vai pisando na bola, o Olympiano, não joga bem no Olympiano, na partida de hoje, vai perdendo um tempo a zero, para a equipe do comercial de Ribeirão Preto, 77 minutos, é para complementar essa partida, vai ser uma posição do Alessandro, para a cobertura de manual, ele desceu no meio, para Cazinho, chega na cobertura, Nilson deu um pico nela, tirou um perigo na boca do gol, Edson Oliveira, ajeitou para o Olympia, com o jogador Trigo, Trigo toca a bola para Marco, deu um duplo, chapéu, de pó, saiu para o jogo, soltou para Carlão, na esquerda, dominou Carlão, vem fecho para o meio, tabelou o curtinho, para Cazinho, partiu para a fita, na área Cazinho, rolou na esquerda, é para Dona Isete, recolheu, xingou para lá, na linha de fundo, cruzou para a boca, ficou pinto, empate, sobe a saca, para cortar em sistema, ainda Cazinho, na área Cazinho, tentou, o toque foi derrubado, o juizão não marcou, nada passado, saiu para o jogo, saiu para o segundo, jogou Gilberto, bola cumprida, esticada, é para Amarildo, na direita, recolheu Amarildo, abriu para a perna de esquerda, recolheu Amarildo, cruzou para a boca, com o gênio, chegou para cortar, agora Maguila, para a trigo, insistiu sobre ele, Amarildo, cortou, cortou Amarildo, tentou o toque no meio, marcou, na cobertura para o Olympia, e sai para o jogo, entrega a bola, é para Carlos Alberto, Rigorio na direita, Carlos Alberto, rola um pouco mais na frente, Brasil, cantarou, só levantou a pinta, se emposiu, partiu para a linha de fundo, Gil preparou o cruzado, cruzou para a área, pesado demais, pesado demais, o cruzamento de Gilberto, a bola se perde, linha de fundo, apenas tiro de meta, para o comercial, fazer a cobrança. Primeira jogada aqui, Gil tentou ir ao fundo, e fazer o cruzamento, foi no fundo, só que o cruzamento, saiu errado, linha de fundo, tiro de meta, 0 a 0, primeira alteração, na equipe olimpiante, realmente sai Cacinho, com a número 8, para a entrada de Zé Roberto, com a CCC. Zé Roberto vai pintar, na equipe do Olimpo, vai sair Cacinho, saqueta número 8, na equipe do Malvista Leste, David Almeida, e companhia limitada, o seu revendedor, massa e perda, São Paulo Lima e região, traz para você, o tempo, e o placar do futebol. São Paulo Lima e região, são 2, são 2, são 3, etapa complementar, de partida aqui em Ribeirão Preto. o placar vai apontando, 0 para a equipe do Olímpia, 1 para o comercial. Divisão especial em Aracatuba, Aracatuba 0, Grêmio e São Carnense 0, em Franca, Francano e Marília 0x0 em Americana, Rio Branco 1 Independente de Limeira 0. E a alteração da equipe da Olímpia foi de Valverde, o jogador de Tóxeles. Bem, Walter, tanto o Cipó não se apresentava bem, como o Cassinho vinha sendo muito bem marcado pelo Luiz Fernando. Eu creio que teria que sair realmente o mais gostoso do Cipó na partida de hoje. Mas tirando o Cassinho, talvez o Luiz Fernando acabe se perdendo, porque ele estava jogando na sombra do Cassinho, não deixando que ele dominasse a bola. Com a abertura de mais um ponta fixo agora, na equipe da Olímpia 0x0, talvez acabe confundindo um pouco a marcação defensiva do comercial. Vamos aguardar pra ver. Olha o comercial insistindo outra vez pra cima do Olimpio, é lá na direita, é com o Gilberto Cruzamento, fechado demais pra boca de golvo. Agora se perde, linha de fundo, apenas tiro de meta pra equipe do Olimpio, um gobrar. Sabão Arp, Arpa Industrial, fabricante do Sabão Arp. A máquina de lavar também está morto no seto do Olimpio 90. Sabão de coco e Sabão Arp super são fabricados em Olimpia. E você vai encontrar em toda a rede de supermercados e bares superativo. Olha a equipe da Olímpia, estão insistindo, subiu o açado pra Cortave. Ele sai pro jogo com o jogador, com o jogador trabalhoso. Ele ajeita a jogada pra Petróleo. É aqui pela ponta esquerda, ele vai pro lance. Recolheu, é bem marcada por Eduardo. Tentou fazer a volta, é obrigado a retocinar o jogado pouco mais no meio. É pra Osvaldo, livre, solto Osvaldo. Recolheu, ajeitou, jogada pra o açado. Lá pela ponta, direita, avançou pra pouco. Estou na cobertura. Veio o Dona e o Sérgio como o último recurso. Veio pra fazer o corte. Corti saiu pro jogo. Entregou pra Carlos Roberto, enviou. Bola no fundo pra Zé Roberto. É lá na esquerda. Foi pro lance, foi pro furo. Tentou o Zé Roberto. Olha o gol. O gol acontece, caça da eletricidade em forma. Em Franca, primeiro gol da Francana. Agora a Francana, 1 Marília, 0. RELF, decorações, móveis, tubulares, carpetas, cortinas e boxes para banheiros. Em três pagamentos sem juros, só podia ser na RELF. Tem mais, a pista. A RELF cobre qualquer oferta. Vem descendo o time do comercial do primeiro oferta com o ponteiro direito. O jogador Gilberto, elegei do jogo no meio. Ali no corredor central, é pra Osvaldo. Osvaldo, enfia o lance pra Lomis Carlos, ganhou na dívida de Eduardo, enfiou a bola no fundo. A procura de Petróleo. Petróleo vai pro lance, vai, salteu pra ele. Insistiu Petróleo, mas a bola se perde de este lado. Mago Alfa, aparece o time Ribeirão, pretendo o Zé Carlos. O EF1 preferiu marcar a volta, dando a vantagem para a equipe comercial. Petróleo não alcançou. A bola saiu a remessa, o lateral que cobrou essa equipe olimpiense. Eduardo para a cobrança. A Autoposto, o empresaria, onde o seu carro recebe carinho total. Abastecimento de álcool e gasolina. A base incompleta de seu veículo. A cargo dos competentes Mineiro e Darcy. Autoposto, o empresari, volta, favorece a equipe do Líbia no sistema defensivo. Carlos Alberto cobra, mas não vale nada. Dizão, o motor volta, é cá atrás. A intermediária, a sistema defensivo, favorece a equipe do Líbia. Edson Oliveira, a gente, é pra fazer recuperação. Finalmente, ele rola a bola pra Carlos Alberto, bem marcado por Luiz Fernando. Ajeitou aqui na lateral direita para Eduardo. Eduardo acabou entregando na fogueira para Edson Oliveira. Na recuperação, chegou o Eduardo. Domine e devolve. Pratrico que protege para a saída de Silvio Líbia, que chegou para praticar fácil defesa. Se um time ganhão, como ele morre com bruma. Se um time perdeu, você tem razão de sobra para tomar uma bruma bem geladinha. Vá de bruma, subi. Acerca. Muito mais. A número 1. O Líbia não se encontra bem no jogo. Errando passes sucessivos da equipe do Líbia. Mal no jogo do Líbia. Mas insiste o Líbia. Bola a solta. É pra Eduardo se não enfiar. Pra caramba, o corte foi feito por Luiz Carlos. Na sequência, Eduardo acaba agarrando a Luiz Carlos. Comete a falta marcada pelo arco da partida. O Líbia não está bem no jogo, Tópolis. Continua como Dante no quartel de Abran. Ninguém se entende e parece que todo mundo treinou bem. O Líbia. Agora tem uma garagem especializada em carros usados em perfeito estado de conservação. Estamos falando de garazé ou veículos. O ponto certo para você fazer um bom negócio. A ferida da roda parte leve é número 1.231. O Comercial ganha um manual aqui pelo lado esquerdo. Fábio nesta em cima e comercializa. Vai para o lance do Miscar, mas o lateral para fazer a cobrança. Aqui quase vem. A linha de fundo vai tomando posição. O tipo do Comercial que não tem pressa, vai vencer por o inimigo. Comercial tem um, o inimigo tem nada. Vai para a cobrança, Luiz Carlos. Ele defensa para a área. Sobe o governo do Arvo. Falhou o Eduardo na sequência. Chega o Silvio para cortar e sai para o jogo. Espega a bola. É Brasil, Gatanoce. Escapou, Gilson, pôs para Carlão. Levou vantagem. Mas então marcou a falta anterior sobre ele. Já cobrado. Já cobrado. É Brasil. Limpou o lance e enfiou para Carlão. Aqui na direita partiu para o linha de fundo. Vem Nilson. Sobre ele roubou de Carlão. Insistiu Carlão. Para a área. Nilson na recuperação. Tomou dele e saiu para o jogo. Deu um pico nela. A bola vai se esverter. Linha de lado. Mas não. Então parece a equipe do Olimpíase de Carlão. Realmente no lance anterior. O Arvo acabou prejudicando a descida daqui com o Olimpíase. A sobra que ele disparou pelo lado direito. Mas o saqueiro Silvio apareceu. Cortando realmente. Fazendo o futebol. Linha sorte do ATV. Agora a reversão. Mas o Arvo não está bem na partida. E batendo até arremesso lateral fora do lugar. Seu José Bonito parando e passou o Lundu na cabeça dele. Ele já está prejudicando o Olimpíase. Há cinco minutos segurando e cobrando de falta. Agora enverteu o lateral da equipe do Olimpíase. Boa. Luiz Carlos vai para a cobrança. Ele se abre para o jogo aqui pela ponta. Pela ponta esquerda do Arvo. Segura cobertura. Robô de Amarildo. Saiu para o jogo com o Edson Oliveira. Que devolve o Brasileiro Luiz. Que sai do gol para praticar o passo de defesa. Vinte e cinco minutos. Etapa complementar de partida. Ela vem descendo o Olimpíase. Bola toda para a marca. O turno de pó. Amarciou no peito. No corredor central. Rolô bola. É para ele. Carlos Alberto. Rolô bola jogada um pouco mais atrás para o Edson Oliveira. Cerencia aqui na direita para o Carlão. Recolheu o Carlão. Doveu. Ficou. Prendeu o Carlão. Vai batido pelo corredor central. Carlão abriu. Para a perda esquerda bateu em cima de Luiz Fernando. A bola vai voltando para a equipe do Olimpíase. Edson Oliveira parou de cabeça para Eduardo. Eduardo rola a bola para Carlos Alberto. Sentou a vida para o maço. Trafou com ele no escalo. Abraço e perdiu. Linha de laço. Mamal favorece a equipe do Olimpíase. O futebol clube deu uma posição para o Eduardo para fazer o comprensor aqui na direita. Ele está julgando no meio. Entregou na fogueira para Gil. Canta-norte. Lutou. Gil ganhou. Abraço voltou um pouco mais atrás. É para Gil. O gilho para Eduardo. Cruzou para Carlão. Para o futebol. Falhou. A zaga existiu. O jogador José Roberto. Mas não valia mais nada. O time estava marcando uma falta ali na área que eu simplesmente não vi. Perigo de gol. Eu fico com medo do Olimpíase passar o jogo. Está complicando o jogo, senhor. O senhor José Aparecido, deleveira. Aqui em Ribeiro Branco. Comercial 0 ou 1. Melhor dizendo. Olimpia Futebol Clube nada. Eu confirmo para você. Comercial tem 1. Olimpia Futebol Clube tem nada. Olha, esse Olimpia está mal na partida, mas também não é para tanto. Vocês estão desaparecidos. Precisa ter medo não. Se o Olimpia fizer o gol porque já está até merecendo o empate. Começou o gol no segundo tempo. Muito seguro, muito atrás. Querendo só levar a partida em banho-maria até os 90. Quando o Olimpia vai começar a render a produzir usando a velocidade. Se o José Aparecido começa a aparecer como freio de mão no corte. Quando? Deparação. O Candula foi o Candula. Foi isso? Dispulsou o Candula. É o mestre Candula fazendo cera. O Candula mandou cadernar agora porque não quer perder tempo. E o Duro que para a partida porque o Candula sai de campo. O Candula. É isso que espera porque o Candula não jogue a bola, meu. Quem tem que ir cuidar disso? É o Bandeira. É o Fiscal. É o Fiscal. Tem, 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 tem 333 fiscais da Federação Paulista de Futebol aqui no gramado. Só para atrapalhar o radialista trabalhar. Porque para tomar conta do espetáculo, não é nenhum. Vai descendo. A equipe do Comercial chegou um cipó para cortar, cortar e saiu para o jogo. Com o jogador, com o jogador Carlos Valdar de Futebol. Espulso. Luiz Fernando pega a bola com a mão e recebe cartão vermelho. Ele já tinha o cartão amarelo. Pegou a bola com a mão e é expulso do jogo. Correta a expulsão. Luiz Fernando tinha vermelho. O lançamento de Carlos Alberto teria para ser Alberto do fundo. Foi uma defesa do Luiz Fernando corretista agora o senhor José Aparecido de Oliveira. Vira a primeira vez, é lógico. Está expulso do jogo Luiz Fernando. O Comercial vai ter que prosseguir no jogo com apenas 6 homens contra 11 da equipe do Olimpio. É, Rocha. Ele perde o seu principal elemento. Luiz Fernando vinha mandando no jogo. Eu acho que isso aí vai até favorecer o Olímpio agora. Pelo amor de Deus, seu José. Até que fim, hein. Vem vencendo a equipe do Olimpio. É com Carlos Alberto roda no fundo. É pra eles, é Roberto. Ele não cruzou, nem bateu pro gol. Agora se perde. Linha de fundo. Ele não cruzou, nem bateu pro gol. Agora se complicou no jogo, Claudinho. É, e o Luiz Fernando pedia a expulsão logo em seguida do Amarelo. Não entrou uma jogada na layout. Entrou todos, na metade do jogador do Olimpio. Pediu. E eu acho que essa expulsão veio o saco. Poderia ter expulsado logo no finalzinho do primeiro tempo. O Luiz Fernando, veículos limitada. Verdade de um bom negócio. E eu tenho a Ford para toda a região. A Ford está agora com uma super promoção. Garantia por toda a vida. Você leva seu veículo na Ford e diz que na troca de peças você tem garantia por toda a vida. São mais de dois mil itens. Mais alguém está expulso por aí, né, Carlos? Mais um Gandula expulso. Gandula fazendo feira realmente. O Arco chamou o representante. Pediu para tirar de campo porque realmente está atrapalhando o espetáculo. E logo após a expulsão de Luiz Fernando, o técnico João Magoga coloca Zé Rubens no aquecimento. Zé Rubens vai entrar no jogo. Pela equipe do comercial que já virou preto, vai ter um santo ali que eu vou. Comercial tem um. Nada para a equipe do Língua. Vinte e nove minutos e trinta segundos dentro da palma. Complementar de partida. Existe o Língua. Bola solta para Júnior. Júnior rola para Júnior. Júnior um pouco mais atrás para Edson. Vira um pouco na fogueira. Foi Edson. Ele conseguiu o tempo. Júnior entregou para Júnior. Dentro da grande roda domina Júnior. Recole Júnior. Enfia a jogada para Eduardo aqui na direita. Recoleu o Eduardo. Da velou com Carlos Alberto. Sua vida na cobertura. Chega o sono. Vai sobre ele. Jogando a Carlos Alberto. Ele recua. Precureu o Moacir que chega para praticar fácil defesa. Na vida de Felipe. Compadela imitada. O seu refém. Vitor Mace. Perde-se para o Língua Irritivo. Traz para você aqui em primeiro preso. O vento e o placar do futebol. Estamos com trinta minutos. Desapacou o plenar de partida. Placar vai a fronteira aqui em Ribeirão Branco. Comercial 1. Nada para a equipe do Língua. Divisão especial Arassatuba. Arassatuba e São Carlense 0x0. Em Franca, Vladimir fez o primeiro da Francana. Francana 1, Marília 0. Em Americana, Helder fez o primeiro do Rio Branco. Rio Branco independente 0. Jogos do Brasileirão. Todos começam às 17 horas. Aqui em General Preto. Sai Amarildo. É isso, não é? Não, não. Para a entrada. E derruba essa equipe do comercial. Correto. Amarildo com a 11. Deixa o gramado. Derruba isso aqui. Já entra ao gramado pela equipe do comercial. Falta cobrada pelo comercial Trigo Gorto. Gorto, jogada para Gil Guedroce. Tentou avançar para o campo que foi derrubado. Luizão Gil marcou a falta. É para o time do Olympia Futebol Clube. Aqui no sistema defensivo. Toma posição Trigo para cobrar. Ele sai para o jogo. Entrega a bola com o Eduardo. Aqui para a ponta direita. Vai ação em Santo Olímpio. Bala a volta para Eduardo. Recolheu o Eduardo. É um bom namoro. Não tem muito chance. Conseguiu livrar. Jogada para Gil Guedroce. Um pouco mais atrás. Gil vai fechando para o golredor central. Sentou a pinta. Ficou na marcação do joguirão. Lá atrás. Chegou para cortar. O barato é um soldo. Ele sai para o jogo. O derrubo. Tentou enfiar na boca do gol. Não tinha ninguém do comercial. A bola chegou livre. Senta até o goleirão. Toma o Luiz. Chegou com os pés para dominar. Domina e sai para o jogo. Tem pressa. Falta a bola para Edson Oliveira. Ele joga a bola no olho. No meio para Gil. Cantar. Sentou um parque para Carlos Alberto. O saldo chegou para cortar. Cortou e lançou. Ao jogador de Gilberto. Lá para a ponta direita. Avançou Gilberto. Foi para o domínio. Dominou Gilberto. Segurou. Prendeu. É bem marcado. Pelo jogador. Tonezete. Vencina. Vem sobre o Tonezete. Tentou um toque para a área. Trigo. Chegou para cortar para a equipe do Língua. Domina Trigo. Sai para o jogo. Sai para o jogo. Com o Júnior. Júnior rola a bola. É para a marca. O Tonezete. Ele enfia o jogador no fundo. Para o jogador do Língua. Carlos Alberto. Ele agente com o Júnior Roberto. Pouco mais atrás para a marca. Apontou o Cibó. Recolheu o Cibó. Sentou a vida. O corte foi feito. A bola voltou ainda para a equipe do Língua. É pra Júnior. Júnior abre a jogada. Lá na esquerda com o Júnior Roberto. Recolheu o Júnior Roberto. É bem marcado. O banho sobre ele. Na bola do Júnior Roberto. Chocou para o Júnior. Chocou para a fita. Fizou. Soltou a jogada. Para o Pouco. Deu com o Carlos Alberto. Para o Júnior Roberto. Ele vai para o lance. Caiu. Levantou o Júnior Roberto. Conseguiu o provado. Pressionado naquela direita. Sozinho. Eduardo. Três sobre ele. Sentou o espaço. Consegue ganhar o escanteio. Eduardo. Aqui pela ponta direita. Escanteio. Aparece a equipe do Olympiou. Jogada pelo lado direito. Com o Eduardo. Não tinha ninguém para tocar. Tentou um cruzamento. A bola bateu no zagueiro. Sai a linha de fundo. É escanteio. Eduardo. Para a cobrança. Daqui a pouquinho. João Carlos. A equipe do Olympiades. Na bola. Sai o Eduardo. Levantou para a foca. Ele não subiu. Ataca. Para cortar a bola. Voltou para o Campernal. Insiste a equipe do Olympiou. Tira o zagueiro. Abra a bola para a equipe do Olympiou. Para a batida para o gol. Pressiona a equipe do Olympiou. Bate na zaga. Tira o de Gil Cantarossi. Insiste a equipe do Olympiou. Como Eduardo. A direita cruzou para a área. Faleu a zaga. Subiu o zagueiro. Para cortar. Insiste o trigo. Bateu para o gol. Bateu na zaga. Tira o perigo de qualquer maneira. Pressiona a equipe do Olympiou. Quero empate do Olympiou. Escapou o Zé Roberto. Na esquerda. Venceu a tabela. Bateu para o gol. O jogador de dentro do gol tirou a bola. O atiro estava batido. Salvou embaixo do gol. Na sequência. Novamente foi salvo pelo zagueiro. O goleiro Maldir. Por duas oportunidades. O Olympiou quase chega lá. Está madurando o gol de empate da equipe olimpiense. Trinta e quatro minutos. Tenta para complementar esse partido. O comercial continua se aguentando lá atrás. Só, Felipe. É, Walter. E se o Olympiou começar a jogar coletivamente. Todo mundo junto com todo mundo. Não vai dar. O Eduardo estava com a bola dominada agora. Aqui três marcando ele. Ninguém encontrou para que ele pudesse tocar a bola. Para que ele pudesse sair jogando. Acabou acontecendo o escanteio. Tudo bem. Mas não pode ser assim. O futebol joga um 11. Se o adversário acontece. Problema dele. O Olympiou tem que jogar com os 11. Alteração. Daqui a pouquinho mais uma alteração na equipe do Olympiou. Já aconteceu uma alteração. Saiu quem? Entrou quem no Olympiou. Saiu Gil Catanossi com as 10. Entrou João Carlos com as número 15. Trocando em 1. O João Carlos é o Sabão. Saiu Gil Catanossi. Entra Sabão na equipe do Olympiou. É o Catanossi que é o que faltava. Está encostando no Eduardo. Quem sabe que na entrada do Sabão entre orientado a isso. Só que o ataque produz. Bola falta para Carrano. Ele conseguiu andar bem. Como cara está aberto. Para Carrano. Aqui na direita foi Carlão para a área. Carlão em sítio. Não deu para ele. Tentou Carlão. Foi para o fundo. A bola acabou escapando. Lindo do domínio na área. E se perdeu linha de fundo. Perdeu grande. São de Olympiou. Mas de qualquer forma foi boa jogada. Também era esse Carlão e Carlos Alberto. Foi no fundo Carlão. Deu toque à frente do zagueiro. Só que foi muito forte. Bola saiu a linha de fundo. Tiro de meta. 1 a 0. O comercial continua na frente. Seu time ganhou. Com o gol e com o bruba. Seu time perdeu. Mas tem razão de sopra para tomar uma prova bem geladinha. Bate para o Machop. A gente resulta muito mais. É essa que eu gosto. É essa que eu tomo, meu amor. Quando o Sintão marcou uma reversão que favorece a equipe do Língua Futebol Clube. Toma a posição o Eduardo. Ele serve para o jogo com o Carrão. Subiu meio de cabeça. A bola vai sobrando para o Barca. O Toro de Boa. Segui na cobertura. Simpa. Dá um pico nela. Ser um perigo da bomba do Gogo. A bola vai caindo. O Gilberto não teve domínio. Mas sem qualquer forma deu certo para a equipe do Comercialmo. É com teto. Soltou bola para o Gilberto. Não mandou a mano com o Trigo. Depois o Gilberto chamou para a fita. Gingou para lá. Gingou para cá. Escapou do Trigo. Na sequência o Sintão Roberto. Chega para travar com ele. Ainda existe. A equipe do Comercialmo é com o Gilberto. Tentou uma pança. Para a linha de fundo foi derrubada por o Zé Roberto. Gingou para o Gilberto é falta. Falta favorece o time Comercialmo lá pela ponta direita. Era o jogador Gilberto que descia com muito perigo. Zé Roberto. Se abre a cobertura. Feita a falta por baixo. A falta foi marcada pelo lado direito. Leva perigo. A meta do goleiro. Silvio Luiz pediu a formação de barragem. Zé Rubens bate forte. Pediu permissão para a cobrança. Na bola está Zé Rubens. Tomou posto para fazer a cobrança 37 minutos. Essa etapa complementária do jogo. Na bola está Zé Rubens. Zé Rubens na bola. O porrecer bateu para o gol. Tira a trigo. Perigo de qualquer maneira. Existe o Zé Rubens. Bateu de longe. A gente susta para o gol. Abraço muito demais. Se perdeu linha de fundo. Apenas Ciro se mete para a equipe. Boa linha cobrar. Na cobrança Zé Rubens bateu forte. Gostou as águas. O limpeza. Ciro vai bote. Caiu no peste de Osvaldo. Ele se dominou e bateu. Só que longe da meta. Sobra a meta de Silvio Luiz. Linha de fundo. Ciro se mete. 1 a 0 comercial na frente. A construtora tem super ofertas para você que está construindo ou reformando. E agora tudo para a pronta entrega. Do quanto eu falo. Se com o acabamento você encontra na construtora. Anota bem o número do telefone. 8169. Bem descendo a equipe do Língua. Trigo toca a bola para a Jelio. Dentro daquela de rosa. Ele rolou um pouco mais na frente. No corredor central. É para Marcos. Esse bom ele abre jogada. Para Tonesete. Vai para a área. Tonesete. Tentou a pista. Fiz um golaço. Bateu na saca. A bola vai faltando. Ciro insiste. Ganha para a equipe do Língua. Solta a bola. É para Marcos. Esse bom insistiu por aqui. Tentou o Carlão. A bola faltou ainda para Carlos Alberto. Rola a bola para a área. Para Carlão. Tentou o Carlão. A bola vai para o gol. Subiu o Moacir. Na cabeça de Sabão para praticar a defesa. Insiste. Tenta o Bolímpio. Mas o gol não sai. Sai Carlos. É o México. Muito perigo. Na primeira jogada seria um golaço. Donizete foi pintando pelo lado esquerdo. Quando tocou para o gol. Apareceu o zagueiro cortando. Na sobra. A bola caiu. O Carlos Alberto tentou lançar. Mas saiu muito bem o ativo da meta. Praticando a defesa. Um a zero comercial na frente. Trinta e oito minutos. Quarenta e dois segundos. Estapa complementar. Vem escapando para o jogo. A equipe do Olympião com o Marcos. Trouxe o Boi. Rola para o Braça. Tom com dificuldade. Depois do domínio dominou Sabão. Ela pela esquerda vai. Sabão do lance. Vai que dá Sabão. Se não faz. E no meio entregou de graça para Oswaldo. Que domina sempre o jogo. Rola para o Braça Rubens. Recolheu. Escapando o Barcacic. Barco. Trouxe o Boi. E hoje a casa cumprida. Na direita para Gilberto. Está chegando a cobertura adolescente. Domínio devolve para o Braça Rubens. Que chegou para praticar. Pumba defesa. Olympião vai tentando um empate. E aqui em Ribeiro Preto. Bola a conta para o Marcos. O Tone de pó. Recolheu o Tone de pó. Viu dentro da frente. E rola a bola para o Eduardo. Em cima da linha que divide o gramado. Ele soltou. Outra vez para a Marcos. O Tone de pó. Ebrou a renda central. Recolheu ainda o Tone de pó. Tentou um toque e bateu em cima do Juizão. Está bravo a conta. Olha o contrato afirmado. É com o Gilberto por baixo. É de cima da linha que chega para cortar. Tópolis. Tópolis. Tem volta. A saída do carro. Olha o Límpia. Bola a conta para Carlão. Rolou para cá. No sabote. Então bateu. 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 Voltou para essa mão. Então gol. 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 O Límpia. O Límpia. Olha o seu povo espetando. Olha a galera espetando. Balançou a EG. Gol. Gol. O Límpia empata o jogo. Tá bom. Tá bom. Chega para empassar a partida aqui em Ribeiro Branco. Eu vou no trabalho. Eu vou na justiça. É o gol da vontade. É o gol da massa. É o gol da determinação. É o gol da vontade de vencer o sabão. Sabão chega para dar a volta por cima. Sabão chega para empassar. O jogo prometeu. E quem sabe dar a classificação. Provavelmente a arte. Sabão. É quem marca o gol de empate aqui em Ribeiro Branco. Está empata na partida. O Límpia 1 comercial de Ribeiro Branco também tem um. O Sabão chegou para dar a volta por cima. O Sabão chegou para empassar o jogo. Está lá dentro. Agora o Límpia tem um comercial de Ribeiro Branco também tem um. E não adianta se lamentar. O Límpia 1 comercial de Ribeiro Branco e junção de Ribeiro Branco. Entrou pelo ganuto do Márcio. Está empata no jogo. O Límpia Futebol Clube 1 comercial do bem-ju. O detalhe do gol. O detalhe do gol de empate do Límpia. O Marquinhos Ribeiro presta para ele. José Carlos Camembaruno. O detalhe foi jogada bonita pelo lado direito, só a Cali Salberto para Carlão, ele se dominou e tocou a frente para Cali Salberto, penetrou na granjada e bateu forte cruzado. Sabão que acompanhava pelo lado direito, quando o goleiro se rebateu, apareceu o Sabão com um toquinho de leves, toqueu no fundo, empatando a partida para a festa da torcida olimpiana e também para todos os jogadores olimpianos. Agora vamos pagar um a um aqui em Ribeirão. Aqui em Ribeirão está empatado, joga em formação da difusora. Na cidade de Marília, só empata para o Marília, agora Marília um, Francana também um. E se prevalecerem esses resultados, Walter, até o momento do campeonato, o Olímpia está classificado. O Olímpia, o último clube, a três minutos da classificação para a quarta fase do campeonato, o Olímpia pode garantir a classificação para a próxima fase. Aqui em Ribeirão pronto, 42 minutos, 30 segundos. Etapa complementar de partida, Sabão, foi ele, Sabão, quem passou para a equipe do Olímpia. Olha a equipe do comercial, vai no de fogo, o torcedor invade o campo. O torcedor invade o campo. A torcida quer pegar o juzão. A torcida quer pegar o juzão. O torcedor invade o campo aqui no Palma Trapaço. É o mestre, o torcedor invadiu o campo, foi para cima do jogador. Está saindo por aqui os policiais, agora entra em campo para tirar o torcedor. É levado embora e a partida, mais uma vez é paralisada. A partida fica parada aqui em Ribeirão Preto, o Palma Trapaço. Walter, eu te diria, né, saída do casinha, que ele estava escondido no jogo, mas muito bem marcado pelo Luiz Fernando. Eu achava que deveria sair o Marco Antônio Cipó, que é um jogador que não reapresenta hoje o mesmo futebol de sempre. Com a expulsão do Luiz Fernando, se nós tivéssemos o Cassinho jogando, jogador mais técnico, fatalmente o Olímpia estaria vencendo essa partida. O gol saiu de uma jogada que a bola acabou sendo tocada, mas uma bola espirrada. Carlos Alberto tentou o gol, a bola sobrou lá para o João Carlos e o Sabão, lá pelo lado esquerdo, acabou marcando. Mas não foi uma jogada daquelas que a gente costuma ver o Olímpia fazer, envolvendo o adversário. A equipe está muito individualista, tentando resolver sozinha, isso acaba comprometendo o trabalho. Eu quero aproveitar para dar um abraço para a Elaine, filha do Daíl e da Armindo, o pessoal da esquema, que está curtindo a transmissão desse Olímpia 1 comercial. O que está acontecendo aí para baixo, Carlos, a torcida quer pegar o Juju. E o ato da partida José Aparecido de Oliveira pediu para o representante providenciar policiamento do outro lado do Bandeirinha. Realmente bandeira amarela que corre pelo lado da Gerais, do outro lado. O senhor Claudemir está tendo problema para trabalhar aqui. O setor foi providenciado policiamento para que possa ter prosseguimento a partida. E realmente a torcida está eufórica aqui no Palmas Travato com a atuação do ato. Realmente agora é uma festa, uma batata, se lá é jogada em campo, quase acaba atingindo o José Aparecido de Oliveira. O arco do jogo está por ali. Com a bola de baixo do braço, a coisa está complicada, a torcida quer pegar, quer, 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 porque quer pegar o Juju, não, hein, Tófoli? É, e eles não têm motivos, não, hein, Rota? O senhor Aparecido, se ele prejudicou alguma equipe nessa partida aqui, foi o alto seleno. Ele foi botoso demais com a equipe do comercial, demorou a aplicar o cartão vermelho no Luiz Fernando, foi muito bem prisado pelo Claudinho Galetti. E não só ele, como o Osvaldo, que levou o cartão amarelo no primeiro tempo, andou segurando o jogador pela camisa, andou plantando, ele não fez nada. Agora a torcida ainda reclama que o está empatado. Olha a equipe do comercial, sem insistir no finalzinho do jogo, chega na cobertura, Elton Oliveira. Roba dele, sai para o jogo com Carlos Alberto, ele fala para o Marco, ele se boa, enfiou na velocidade para o Carlão, pode pintar o segundo. Foi o Carlão, insistiu para a área, chega na cobertura, e devolve para a mão a vir para o ponto. Por muito pouco, o Olimpio não virou o jogo de carro. Um bom lançamento para o jogador Carlão, ele acabou ganhando a fita, Arthur. A pista do árbitro, termina a partida aqui em Ribeiro Bruto. O Olimpio é muito alto, ele está classificado. O Olimpio é muito alto, ele está classificado. O Olimpio é muito alto, a torcida vai para cima do juiz. A torcida vai para cima do juiz. A torcida quer pegar o juizão do jogo de carro. É o Mestre que invade o gramado, o torcedor... Olimpio é muito alto, ele está classificado.